Acho que é interessante a gente começar um pouco com cada um falando um pouco também, engrossando um pouco esse caldo das apresentações e dizendo um pouco da sua trajetória e dos projetos atuais, do momento atual, e aí a gente daqui a pouco começa a costurar algumas ideias aí e vamos começar, de repente, de lá para cá, com o Maurício, pode ser? Bom, boa noite. Primeiro, obrigado o convite de estar aqui conversando com vocês e depois fazendo o show também. Bom, eu sou Maurício Pereira, nasci em 59, em São Paulo, classe média. Branco, média, hétero, blá, 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 blá. Aos 25 anos, eu era jornalista, andava perdendo empregos por aí, formado em jornalismo, eu não era músico. Então, a minha trajetória de músico já tem uma coisa de diferente, por exemplo, da trajetória do meu filho, que é músico desde oito anos de idade, ou do André Abujam, que trabalhava comigo. Eu vejo os músicos serem músicos desde adolescentes. Eu virei músico meio sem querer aos 25 anos, depois de ter sido jornalista um pouco, mas tendo sido um ouvinte atento e um cara ligado na cultura brasileira. Não que eu seja um grande intelectual, mas eu sou xereta. Então, aos 25 anos, eu comecei a virar músico quando eu conheci o André Abujamra, sete anos mais novo que eu, que estava na faculdade de música. E a minha primeira atitude ali, em 85, por ali, foi tirar a carteira da Ordem dos Músicos e, logo que a gente montou Mulheres Negras, foi formalizar Mulheres Negras e ter uma nota fiscal e um CNPJ. Enfim, a gente achava que tinha que formalizar ser profissional. A segunda coisa que a gente quis fazer, trabalhar numa gravadora grande. Em 85, eu acho que até na esteira do que era, mesmo com a cabeça despadronizada da gente, o sonho da gente era fazer o máximo de sucesso possível, ganhar o máximo de dinheiro possível, com o máximo de liberdade criativa possível dentro da indústria. Por quê? Porque na cabeça da gente, o Hendrix fez isso, o tropicalismo foi isso. Então, a gente achava ali, em 85, que dentro da indústria tinha espaço para ser livre e gerar algum dinheiro, mesmo com um pensamento mais alternativo. Mulheres durou até 91, dois discos pela Warner. Depois eu explico por que que não funcionava a Warner para o Mulheres e o Mulheres para a Warner. Depois a gente... Aí, na década de 90, eu virei independente, também no susto. A minha mente era independente, mas eu não sabia que ela era. Então, eu bati muito a cabeça até entender que eu tinha que produzir os meus discos com a minha unha e ter um tipo de expectativa diferente do que querer ser o Elvis, que era mais ou menos o que a gente queria sendo mulheres, dentro da dívida proporção. Então, eu gravei dois discos e como eu gravei dois discos, mas eu fabriquei três filhos. Então, eu tive que fazer biscate até a morte. Isso me fez imaginar que a profissão não é sustentável. Talvez seja para Ivete Sangalo, mas para o músico fora do esquadro. E no Brasil, pelo meu cálculo, cabem uns 40 músicos no esquadro. O showbiz brasileiro são 40 pessoas. E o resto a gente faz a música, atividades paralelas e muitas coisas ao mesmo tempo. Tudo acaba tendo a ver com música e com criatividade e com cultura, mas não é aquela coisa de gravar e ir para a estrada, vender bilheteria, gravar e ir para a estrada. Não é aquela estrada, aquela freeway, que não é fácil, mas que é uma estrada reta. Então, nos anos 90, eu fiz um monte de coisa, gravei dois discos e eu tive uma experiência forte ali, que eu fui crooner de um programa de televisão do Marcelo Rubens Paiva, o escritor na TV Cultura. Chamava Fanzine. Em dois anos, de segunda a sexta, uma hora ao vivo, eu cantava duas músicas por programa e eu acho que eu cantei aproximadamente 600 canções brasileiras. Ensaiava tudo no começo da semana, ia gravando o programa, ia fazendo ao vivo, batia a dominante, tinha a letra ali para mim e foram 600 canções. Na virada da década, eu fiquei com a sensação, eu fiquei com a sensação que, nos anos 90, escrever no dialeto paulistano não era uma boa coisa, não estava rolando. São Paulo raipou de 15 anos para cá. Escrever como um paulista fala. Em 95, cara, isso era querer morrer. Então, isso eu percebi também. Foi muito difícil ser um letrista paulistano nos anos 90. Agora, putz, é super hype ser paulistano. E também, depois, mais cumpridamente aí, eu falo, por que eu acho que São Paulo raipou? Para mim, é óbvio, eu morando lá. Aí, depois, na virada do século, eu estava meio, bem devagar com a música, então, e também forte com os biscates. Então, eu fiz um pouco de tudo. Fui mestre de cerimônia de programas de formação de público de música erudita, repórter de segurança de trânsito para crianças, apresentei programa educativo. Fiz de tudo que vocês imaginarem. Produzir coisa, iluminei coisa, dirigir coisa, fiz roteiro, escrevi, diabo. E, como eu não estava com safra de disco, em 2003, eu gravei um disco chamado Canções, que um dia você já subiu, com canções da minha memória de coisas que eu cantava quando era pequeno ou no chuveiro, mesmo a revelia da minha visão estética. Sabe aquela coisa que você odeia? Mas, cantei no chuveiro, pensei, faz sentido. Aí, quando foi para 2005, vai, eu vou pôr essa data, aí São Paulo começou a emergir, como se fosse um iceberg que a cabeça dele aparece. O mundo ficou diferente, coisas que aconteceram em São Paulo nos anos 90, como o mundo clúberdo da Rua Augusta, a Fashion Week, a Parada Gay, a Fórmula 1, o turismo de negócios. No começo, os pernambucanos chegarem em São Paulo, os DJs importantes de São Paulo, isso foi transformando a autoestima da cidade. E começou a colar compositor de canção em São Paulo, de 15 anos para cá. começar. E esses caras de 20 anos, que hoje seria o Kiko Dinucci, o Rodrigo Campos da vida, essa geração, começou a falar de caras como eu, que a gente estava mais perdido que Cachorro e Mudanças. O problema de você ser um artista independente com um trabalho, vamos dizer, razoavelmente denso, é que você não manda porra nenhuma, só que você é indestrutível. Sabe aqueles filmes de zumbi? Então, deu sorte, porque essa molecada, que hoje tem 30 e poucos, que despontou ali na safra de 2005, quando a Karina Bur lançou o primeiro dela, a Tulipa, compositores, produtores, estúdios, uma nova safra, alguma rádio como a Oi FM, alguns estúdios novos, alguma mídia nova prestando atenção nisso. E eles foram buscar os tiozinhos, eu, o André, o Carlos Careca, o Zira Espíndola, e a gente, por exemplo, eu estou aqui. Justo por isso, porque esses caras foram, esses caras ouviam a gente. Nessa época, eu lancei o Pra Marte, que para mim seria o meu último disco. Não que eu seja pessimista, eu não sou, nem me faço de coitado, não. Mas eu pensei, pô, cara, eu não vejo muito caminho no mercado. Então, peguei, escrevi um disco, gravei na garagem, dei sorte, esse programa Petrobras me contemplou. Porque era muito raro também os músicos paulistanos, a gente ter acesso à lei de incentivo. São Paulo não tinha lei de incentivo, porque como rolava grana, a gente se virava. Então, foi a primeira vez que pequenos dinheiros, e esse primeiro Petrobras cultural, eram dinheiros pequenos, não era um milhão para o cara fazer um disco, era 50 pau. Então, eu pensei, cara, eu vou entrar nisso aí, pelo menos esses músicos que estão tocando comigo, vou pagar um troco para eles, porque, na verdade, um disco desses custam os 200 pau. Com 5 pau você faz, com 50 pau você paga os mano que estão com você na roubada há muito tempo. E eu fiz esse disco pensando, pronto, fiz esse disco, chega, agora eu vou caçar o que fazer da minha vida. E esse disco teve uma pegada na cidade. Ele refletiu São Paulo de alguma maneira. Na minha putícia, eu acho que eu escrevi de um jeito muito paulistano o texto dele. Um dos guitarristas era o Tonho Penhasco, que está aqui, o outro era uma banda, eu pensei, vou fazer com uma banda igual aos Stones, baixo bateria, duas guitarras. Um das guitarras era o Tonho Penhasco, o outro era o Luiz Wack, que, casualmente, eram os dois caras que fizeram Sampa Midnight com o Itamar Assunção. Só que eu fiz eles ouvirem bastante James Tedder para gravar comigo. Eu sou tonal. O fato é que esse disco me botou de volta na estrada e festivais, jovens artistas e a volta, o reaparecimento de pequenas casas, menores até que essa, na cena paulistana, oxigenou tudo. Então, São Paulo de 10, 15 anos para cá, tem uma cena, ninguém fica rico, todo mundo continua a fazer biscate, mas agentes multiplicadores da cena apareceram. Artistas se fixando lá, o paulistano que consome coisa alternativa, que é uma fração muito pequena, bolha é bolha, a gente é 0,1%. Mesmo quando você fala fora Temer, você pode sair aí fora e 800 caras te quebrarem a cara. Uma bolha é uma bolha. Se bem que o Temer, quase ele está fora da bolha já. Mas vamos voltar para o assunto aqui. O fato é que esse monte de pequenos fatores reempurraram o paulistano para ouvir sua música e trouxeram gentes de fora. Então, começaram a cultuar caras como o Júpiter Maçã, sabe? Ele estava lá, mas você ouve falar de novo no cara, tem seguidores. A internet, a partir de 2000, em 96 eu fiz um show ao vivo via internet, com um modem de 14K. Um maluco de 14 anos me viabilizou isso. Eu fiz por quê? Não tinha mídia, não tocava no rádio, nem na TV e mesmo a grande imprensa não dava espaço. Aí eu fiz esse show. Era bem o começo da internet, fui dos primeiros caras a ter, para me comunicar com o público. Mas em 2000 veio a banda larga. Com a banda larga veio o Napster, o Audio Galaxy, depois o Emule, esses programas todos de P2P. Isso mexeu muito. Ficou mais fácil fazer disco. Nos anos 90 eu fiz meus discos no Adat. Precisava ir para o estúdio, mixar na unha. Meu, depois que qualquer moleque de 16 anos começou a mexer num Logic ou num Pro Tools e fazer o disco no lavabo de casa, com a mesma qualidade de um disco do Michael Jackson, isso mexeu também. São Paulo é uma cidade muito impetuosa. A gente é tosco, mas a gente faz, a gente está acostumado a fazer, a gente não foi capital. Vocês pensam, pô, São Paulo tem muita grana, tudo acontece. Não, tem muita grana, mas aqui é o capitalismo, tem o capital e tem o trabalho. O que tem é muito imigrantes, malucos, mistura cultural, a nossa tosquice, rapidez, velocidade e gente afim de fazer. Então, de 15 anos para cá, eu estou aos poucos, com a velocidade que a minha mente arcaica me permite, eu estou pegando essa cena, tenho feito os meus discos, tenho tocado com muita gente das novas gerações, tenho um filho meu, que é o Martim Duterno, fazendo um relativo sucesso, eu aprendo muita coisa vendo o jeito que ele trabalha. E eu trago algum aprendizado do jeito que o Mulheres Negras funcionava e com a quantidade absurda de erros que eu cometi nos anos 90 e que você acaba aprendendo uma coisa ou outra com isso. Então, da minha parte, basicamente é isso. E eu acho que, uma coisa que eu devia dizer no fim, mas a gente que é produtor independente, a gente não precisa se penitenciar de a gente não se tornar sustentável. Sustentável, eu quero dizer assim, se eu tiver quatro filhos, aluguel e precisar pagar um supermercado por mês, vai, a prestação de um carro 1.0 e uma vez a cada quatro anos eu quiser ir para Buenos Aires, porra, o nome disso é classe média nos Estados Unidos, aqui no Brasil não tem classe média, é traço, mas é ela que sustenta o showbiz. Então, eu fico pensando, quer saber uma coisa que ajudaria para burro o showbiz independente? Distribuir a renda loucamente, a classe média não ser 5 milhões de pessoas, ela ser 180 milhões de pessoas. E alfabetização, a gente é um país que metade da população é analfabeto funcional, o cara não decupa um parágrafo de jornal para dizer isso, é mentira. Aí os negros falam, pô, jornal nacional é uma mídia golpista. Pô, tem 150 milhões de pessoas vendo jornal nacional. Se você é alfabetizado, tem a tal da interpretação de texto, você decupa o que o Bonner está falando, você bota num contexto. Então, eu acho que é muito difícil. Então, a gente não precisa se preocupar de não viabilizar financeiramente em escalas maiores, uma vez que tem um problema estrutural do país que não fabrica showbiz. Agora, a parte disso que não vai ser resolvido amanhã, a gente tem que pensar essas mil e uma maneiras que a gente tem de agilizar o mercado da gente, a profissão da gente. E eu vejo que, das gerações mais novas, o que mais me chama atenção. Primeiro é o uso, é o reflexo que o cara tem de usar a cibernética, a rede social, a gravação digital e o escambau. E a outra coisa é a capacidade de se associar, de colaborar, de trabalhar em conjunto, ter coletivos e tudo mais. Que, para mim, é difícil, porque eu tenho uma trajetória muito solitária, desde o tempo em que eu comecei, e até porque eu acho que um pouquinho o compositor, a solidão para um compositor é um pouquinho um habitat natural. Então, da minha parte, para começar isso aqui. Sensacional. Maravilhoso. Sem querer cortar a onda, mas só fazendo um alerta. Vamos tentar ser um pouquinho mais sucintos. Apesar de que Maurício, assim, eu adoro as suas explanações. Não, 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 por favor, não. Mas só porque, assim, para passar todo mundo e também a gente conseguir, né, depois render alguns assuntos aí. Vamos lá, Larissa Conforto, vai lá. Boa noite a todos. Conforto é sobrenome, tá? Não é um apelido. Eu queria começar só completando um pouquinho do que o Maurício falou. Primeiro que, se nos anos 90 os Estados Unidos viveu o do-it-yourself, acho que agora, no Brasil, a gente está vivendo o do-it-together. Tipo, façamos todos juntos. Então, façamos juntos, olhando para o lado e se ajudando. Acho que essa minha pequena estrada me trouxe essa ideologia e é isso que eu quero passar hoje aqui para vocês. Tá, eu sou baterista. Eu nasci no Rio, mas agora eu moro em São Paulo. Também respondendo a sua pergunta de por que será que São Paulo raipou, para mim é porque as pessoas que querem mudar o mundo saem de casa e vão para São Paulo. Então, São Paulo tem as melhores pessoas do mundo. As pessoas que realmente querem fazer diferença, que realmente têm um poder transformador, estão lá. E é por isso que acontece, porque essas pessoas são o público em potencial, porque essas pessoas são as que produzem, porque essas pessoas são as que compram barato. E não é a maior parte da população, e não é, essencialmente, o paulista. Tem muito a ver com o Nordeste também, o movimento... Enfim. Eu tenho apenas 28 anos, acho que sou a mais nova desse debate aqui. Fazem 14 anos que eu toco bateria. A música me salvou. Eu acho que a música tem esse poder transformador de salvação mesmo, tipo Deus, sabe? Eu passei por um trauma muito pesado na infância e desenvolvi um quadro depressivo, e se eu não tivesse achado a bateria, eu não estaria aqui. Então, antes de tudo, quando a gente fala de mercado, sim, é o mercado, é o negócio, é, mas não vamos esquecer que a música está em primeiro lugar e a música que fala, antes de tudo, e ela é uma linguagem e é um caminho. Vamos usar esse caminho para o bem e, acima de tudo, é isso. Ah, tá, sim, minha trajetória. Eu fiz para a faculdade de produção fonográfica, descobri que achava isso tudo puta brega e chato e não queria ser técnica. Era cafona demais para mim, eu era muito criativa. Fui parar no meio da produção cultural, comecei a produzir festinha e ser DJ para me sustentar, para morar sozinha, comecei a fazer minhas bandas de menina e era vidrada no movimento Rattie Girl, eu comecei a gostar de rock ouvindo, enfim, Nirvana, e eu me lembro, em 2005, que eu peguei minha camisa do Nirvana, virei ao contrário e escrevi de cola colorida, cansei de ser sexy e fui no seu show. É muito massa. Eu, no Balrum, extinto Balrum lá. Muito massa. E daí em diante, comecei a morar sozinha e ter banda e aí construí um rolê, produzi meus próprios eventos, descobri as casas de show, fazia festa em lugar que não tinha alvará, e o Rio era muito pobre de rock, sempre foi, sempre vendeu muito MPB, sempre vendeu, era funk MPB, né? Então, eu fazia parte ali daquele núcleo de resistência do rock, eu era a mais novinha de todos os meus amigos. E vi o primeiro show do Los Hermanos, no Balrum também, eles abrindo pro Autoramas, era o Autoramas lançando o disco e eles abrindo lançando a demozinha. E eu me lembro de uma crítica do Tom Leão, que era o crítico de música do Jornal Globo na época. Eu lembro dele falando assim, o frevo com hardcore do Los Hermanos deixou o Autoramas no chinelo. E foi nesse dia que eu entendi o poder da música brasileira, que eu entendi que música, enfim, que tem muito, porque minhas referências eram todas gringas, né? E nesse dia eu entendi que tem muita coisa do Brasil que está na gente e que a gente nem sabe. E comecei a pesquisar, comecei a pesquisar música brasileira. E aí fui parar na Biscoito Fino, que é uma gravadora lá do Rio, de medalhões da MPB e Bossa Nova. Trabalhei com Maria Bethânia, trabalhei com o Gilberto Gil, Chico Buarque. Tipo, foi uma experiência surreal pra mim. Estava todo dia em estúdio, aprendi muito com grandes pessoas e grandes projetos, com muito dinheiro e tudo era fácil. Tudo era fácil, era muito fácil viabilizar aquilo tudo. E eu saí de lá e fui parar no IR da Deck Disque, que é uma gravadora com outro perfil, assim, independente, que tem muito focada no rock ou na música muito pop. Eles têm o Naldo, o Fala Mansa e a Pitch, sabe? E o Dead Fish no catálogo. Então também tive que me virar nas 30, aprendi muita coisa sobre o que é o mercado e me decepcionei muito com o mercado. E larguei em 2013 pra fazer minha banda autoral com a promessa de que eu precisaria passar pras pessoas um pouquinho do que eu vivi numa gravadora, desmistificar essa ideia de que a gravadora é a salvação e de que, enfim, tentar mostrar um pouco do quão dinossauro, dinossaura é a indústria fonográfica brasileira e o quanto a gente está dentro de um... de um esquema que não funciona pra nenhum dos lados. É isso, aí estou aí na luta, em 2015 a gente lançou um disco, em 2016 um DVD e estamos aqui fazendo o segundo disco. A gente fez, acho que, quase todos os festivais independentes. Antes disso eu tive uma banda só de menina chamada Tipo Whisky, que a gente fez... É, gente, eu esqueci disso. Fui contratada da São Livre, também tive uma outra visão aí de artista de major. Tive minha grande decepção, toquei no Lollapalooza, tive o visto negado pra ir pra turnê nos Estados Unidos. Foram sem mim, vacilões. Mas é isso, estamos aí na correria, juntos. Boa noite, eu sou o Adriano Sintra. Eu... deixa eu pensar... Eu comecei com música estudando piano aos seis anos de idade, porque a minha irmã já estudava e ela tinha muita atenção, resolvi também tocar piano pra ver se eu aparecia igual a ela. E daí eu continuei, ela parou, eu fiquei melhor do que ela no piano e me ajudou muito, porque na escola eu era uma criança muito problemática, eu odiava ir pra escola, eu odiava as crianças, eu todo dia bati em alguém e daí quando eu comecei a tocar piano eu melhorei, fiquei um pouco mais suave. Daí eu sempre tive banda, comecei a ter banda com 14 anos, eu tinha uma banda de heavy metal horrorosa, 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 tipo, tinha um amigo, o nome dele era Fumado, eu nem lembro o nome dele, era o Fumado, ele tocava guitarra, um monte de solo errado, assim, dele me deu um baixo, falou, toca o baixo, eu falei, não sei, mas você toca piano, toca baixo. Daí eu fui lá tocar o baixo, e daí eu fiquei tocando baixo nessa banda, e daí eu fui trabalhar com o André Bujanra, que foi a pessoa que me ensinou, tipo, tudo que eu sei de música, assim, foi olhando o André trabalhar. E foi muito engraçado, porque o André, ele trabalhava num estúdio de publicidade, chamava Matrix, que era de um amigo do meu pai, e eu tinha 17 anos e fumava macuenda, e meu pai falou, vai trabalhar, me botou lá de assistente do estúdio, eu ficava lá, daí eu ficava olhando o André trabalhar, daí um dia foi engraçado, porque o dono do estúdio comprou o primeiro Macintosh, tipo, chegou lá numa caixa, falou, você fala inglês? Falei, falo, monta isso aí, me deu um manual, assim, tipo, sério, monta isso aí, eu falei, gente, fui lá, li o manual, montei, comecei, daí o André colou, a gente ficou amigo, daí passou um tempo, o André abriu o estúdio dele, me levou para trabalhar com ele, e eu fiquei lá só, olhando o André trabalhar, falava, olha, é assim que faz, tipo, porque o André, ele gravava as coisas, ele produzia tudo com loops, era um outro jeito, assim, todos os maestros que trabalhavam no estúdio, era tudo aquela coisa super careta, de escrever, de chamar os músicos para gravar, o André fazia tudo no computador, ele ficava olhando e falava, caraca, isso é mó legal, e daí eu aprendi, eu comecei a mexer primeiro no Pro Tools, depois no Logic, e daí, quando eu aprendi a usar o Logic, foi quando eu comecei a compor, porque antes eu estudava piano, ficava lá tocando aquelas coisinhas clássicas, chata, na banda de heavy metal, não sei lá o que eu tocava, que o fumado tocava, acompanhava ele, e daí, foi banda, banda, daí eu toquei no Butches Orquestra, que é uma banda de rock, meio punk, de garagem, assim, que a gente, era bem bizarro, nos anos 90, assim, a gente fazia quatro, cinco shows por semana, a gente tocou no Brasil inteiro, Argentina, a gente tocou na Europa também, fez umas duas turnês na Europa, com o Butches, era aquele esquema, assim, toscão, viajando de van, tipo, dormindo no chão, assim, no coisa, e daí eu, tipo, conheci umas meninas, tipo, ah, vamos montar uma banda, vamos, daí passou três anos, a gente estava tocando no Glastonbury, assim, tipo, foi a coisa mais, eu não entendi o que aconteceu, tipo, sério, eu tento parar para lembrar qual foi a ordem das coisas, a gente nunca, a gente só tocou, a gente montou a banda para se divertir, a gente fazia as músicas, fazia os shows, se divertia, se divertia, se divertia, um dia, o Miranda me ligou, falou, pô, vamos aí, vamos lançar um disco da sua banda, falei, puta, fodeu, que agora vou ter que fazer música, porque até então a gente não tinha composições, a gente tinha umas músicas, a gente tocava, era nada, era meio zoeira mesmo, assim, a gente não tinha nada muito esquematizado, daí, quando o Miranda fez o convite de gravar o disco, eu falei, gente, agora fodeu, porque agora a gente vai ter que, tipo, registrar isso, fazer um, ter uma preocupação estética, né, do negócio, e daí gravamos o disco na trama, passou seis meses, recebemos, de novo, o Miranda ligou, você não vai acreditar, a Sub Pop quer lançar o disco de vocês, eu falei, puta merda, tá bom, daí lançaram o nosso disco, e daí isso foi em 2006, daí eu fiquei fora do Brasil de 2006 até 2011, tipo, fazendo turnê, gravando, lançando disco, a gente lançou três discos, quatro discos, na verdade, um foi só no Japão, e daí, do mesmo jeito que começou, acabou, tipo, um dia eu cansei, eu estava, tipo, muito estressado, era uma vida, assim, que eu nunca imaginei que eu fosse levar, tipo, de passar oito meses do ano dentro de um ônibus de turnê, tipo, chega uma hora, assim, você fica completamente louco, daí eu cansei, saí da banda, foi um pouco mais trágico que isso, mas saí da banda, briguei, foi horrível, e daí eu voltei para o Brasil, a primeira vez, daí eu voltei para o Brasil, tipo, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com publicidade, que era o que eu fazia antes da banda, né, montei um estúdio, daí eu estou lá no estúdio, um dia eu me ligo o Rogério Flauzino, ah, tudo bom? Falei, caramba, o Rogério Flauzino, o que você quer? Ah, você não quer vir aqui para Belo Horizonte produzir umas faixas com a gente? Falei, ah, vou, daí vim para cá, trabalhei com eles, não conhecia eles, tipo, adorei, eles são muito queridos. Depois do Jota Quest, veio o Marcelo Genessi, depois a Thier, depois o Thiago Petit, daí eu produzi uma série de artistas menores, meio independentes, assim, tipo a Bruna Mendes, que foi uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida, uma cantora lá de Goiânia, ela é maravilhosa, tipo, foi o trabalho mais fácil, mais legal que eu fiz, foi o ano passado, agora vai sair um disco de uma cantora que eu gravei, chama Dani Velocet, que é muito pop, muito legal, e agora eu estou há um ano e sete meses trabalhando no quarto disco da Thier, de novo, e para mim vai ser o último disco de produção que eu vou fazer, porque eu trabalho com produção, com música, desde 92, é muito tempo, eu já vi de tudo, já aconteceu de tudo, e eu meio que saturei, e é isso. Ah, eu vou, se alguém precisar, eu estou estudando fisioterapia, sou eu agora? Bom, a minha história, acho que ela é um pouco diferente da maioria das pessoas aqui, mas tem uma coisa que eu acho que é muito legal, eu comecei a tocar com cinco anos de idade, família, todo mundo toca, meu pai toca piano, tem tia formada em viola, violino, piano também, festa de Natal na minha família, não tem som ligado, é o piano, aí todo mundo vai trocando, tem pelo menos dez pessoas da família que tocam piano, então não precisa ligar o som, vai trocando os primos, e o Sky começou de forma independente, aqui em Belo Horizonte, a gente tocou durante um ano, gravando, tocando em bares, a gente juntou a grana para gravar nosso primeiro álbum, isso foi em 93, a gente juntou 10 mil dólares, porque na época tinha muita inflação, a gente transformou tudo em dólar, e com esses 10 mil dólares, a gente gravou o primeiro álbum, e gravou o primeiro clipe, que foi da música Let Me Try Again, logo depois, um ano depois, acho que Miranda é um nome comum, na cena independente, Miranda falou, pô, vocês tem que levar o trabalho lá na Sony, levamos, a gente foi contratado, e tem toda a nossa carreira ligada à Sony, até hoje a gente está lá e tal, mas eu sempre tive um lado muito ligado ao universo independente, que uma coisa que eu acredito muito é o seguinte, se você não tem grana, você tem que ser mais criativo, e isso sempre foi uma coisa que me seduziu muito, então eu tenho um programa de rádio, tem mais de 10 anos, exatamente voltado para o universo independente, esse programa já passou na rádio Oi, antes de ter o Oi Novo Som, era o meu programa que passava na Oi, que era o Frente, aí depois veio o Novo Som, eu saí da rádio, fiquei só na web, agora voltou, eu tenho um programa na Rádio Globo, toda semana, que passa em todas as Rádio Globo, no Brasil inteiro, é quinta-feira à noite, é o Rodrigo Brasil, que é o meu parceiro, que faz a produção do programa, gostaria muito de entrevistar vocês lá no programa, que é uma história, eu acho interessantíssima a cena paulista, e o tanto que ela voltou agora, por mais que eu, pelo fato de ser uma banda ligada a uma grande gravadora há muitos anos, e ter um trabalho, que para alguns artistas independentes falam assim, ah, a velha história, ah, você faz música para tocar no rádio e tal, mas é aquela história, para você se viabilizar em qualquer profissão, você tem que entender o outro lado, exatamente para quem você vai conversar, quem que é o famoso, quem que é o seu cliente, e as pessoas que vão, de certa forma, gostar do seu trabalho, isso não acontece só na música, isso acontece em qualquer profissão, você vai fabricar carro, sapato, chicletes, camisa, o que seja, a minha banda é assim, é uma história muito legal, já toquei em todos os lugares que eu gostaria de tocar no mundo, já toquei muito, já gravei em vários estúdios, e isso realmente, as grandes estruturas possibilitam isso, mas sempre tive o meu lado ligado ao universo independente, assim como fui chamado para gravar com Sepultura, gravei três discos com eles, exatamente porque eles eram aqui da Cogumelo, e o Max bateu campainha lá em casa, falou assim, eles me chamam de Tunico, o Tunico, queria que você gravasse um teclado no alto de Sepultura, aquela velha troca da dificuldade, da independência, então, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente sobre o que está acontecendo, e vendo muito, pelo fato de eu já ter viajado com Sepultura, você que rodou a Europa e tal, aquela história, existem roteiros pré-estabelecidos, você entra no dia primeiro no ônibus na Europa, e vai até o dia 30 fazendo shows, porque existem roteiros, casas como estas, como esta aqui, por exemplo, você encontra nos Estados Unidos, provavelmente umas 200 casas como esta, são casas estruturadas, que todo camarim tem um chuveiro, não é só privado, tem um chuveiro, por que tem um chuveiro? Porque os caras não dormem em hotel, dormem dentro do ônibus, então eles têm que ter um chuveiro para tomar banho na casa de show, isso é uma coisa que dificilmente você acha em uma casa de show no Brasil, só as grandes casas de Rio e São Paulo, as grandes casas de eventos maiores, você chega lá e tem um chuveiro, então, por exemplo, eu fiz uma turnê com Sepultura, mais de amigo, porque eu fui gravar um disco com eles, que foi o Arise, e aí eu fiquei lá na Flórida com eles, e rodei com eles uma semana, tem um dia só que eles foram para o hotel, então a gente às vezes fica, comentando a dificuldade, mas uma coisa que faz tanto a Europa funcionar, o mercado europeu, quanto o mercado americano, é o padrão, as casas têm padrão, os locais têm padrão, e, de certa forma, isso acostuma o público a chegar na casa e falar assim, não, eu sei que lá vai ter um merchandising, então eu vou levar o dinheiro, assim como o artista também fala assim, olha, existe um jeito de você fazer show, você sai de Belo Horizonte, vai para Pará de Minas, de Pará de Minas você vai para Divinópolis, de Divinópolis você vai para Itaúna, que essas cidades têm casas para você fazer shows, e você não precisa parar em hotel, você faz show de quinta a domingo, que seja, por exemplo, Belo Horizonte, você vai para o norte, vai para o leste, vai para o oeste, vai para o sul, assim como o circuito em São Paulo, Então, uma das grandes bandeiras que eu vejo, e eu tenho falado muito isso, que é o seguinte, precisamos estruturar o nosso meio para que a gente possa se viabilizar. Você estava falando do mercado paulista, de shows que hoje você tem as casas e tal, eu toquei no Dama Choque com Sepultura, eu toquei no Projeto SP com Sepultura, e isso eu estou falando de 25, 30 anos atrás. Então, é possível fazer? É possível. Precisa ser de um pouco mais de organização. Esta casa é um exemplo, ela podia ser muito bem o padrão, e fala assim, olha, padrão de casa, de show, deveria ser assim, você tem um cardápio, você tem um selo de garantia que garante um som de qualidade, porque você falar de indústria fonográfica, você falar de gravadora hoje em dia, é uma bobagem. As gravadoras não perceberam a mudança tecnológica que estava para acontecer, e aconteceu o que aconteceu. Então, a minha trajetória, que seja de músico, e começou com música clássica, que seja de um cara que investiu em uma plataforma de música, que a plataforma não deu certo. Minha plataforma teve stand no Rock in Rio Lisboa, a gente fez três dias de festa no Midem na França. Então, por que ela não se viabilizou? Porque a gente chegou a um ponto, acabou o dinheiro, não arrumamos mais investidor, e ela parou. Então, eu vejo, eu tive várias experiências, coisas provavelmente diferentes, tentando estar dos dois lados da mesa, como artista e como investidor, tentando ajudar a música. E vejo que o que mais falta para nós é padrão. E, volto a dizer, essa casa, para mim, por isso, um dos motivos que eu estou aqui hoje, exatamente por causa disso. Eu acho sensacional a ideia de uma casa que tem a frequência que tem, porque Belo Horizonte é difícil isso, São Paulo tem mais, o Rio hoje não tem. Porto Alegre sempre teve, Curitiba tem, Recife e algumas coisas, são as grandes cidades que têm essa estrutura e organização para o tipo de som que a gente faz. Então, assim, fiquei muito feliz do convite, de poder falar essas coisas, e dizer isso, falar, olha, a gente precisa, na verdade, é de organização. Existe um público que gosta, pequeno ou grande, ele gosta, mas a gente precisa ter as entregas. As entregas são bons eventos, bons shows, as casas de show não precisam ser muito grandes. Igual tem os Estados Unidos, como é que chama lá? O Blue, House of Blues, que é uma franquia que você roda os Estados Unidos inteiros fazendo shows em House of Blues. Casas para 200, 300, 400 lugares. Não precisa ser muito grande, não precisa exigir muito. É um padrão, para que as pessoas saibam, a entrada é ali, é ali que eu compro merchandising, é ali que acontece o coisa, eu sei que vai ter um som de qualidade, na hora que o artista chega, tem um camarim, eu encho o saco do negócio do chuveiro, porque é uma grande diferença mesmo, a história do chuveiro, e você vai viabilizando. A história é você ter estrutura para viabilizar os negócios. Não é reclamar, ah, o gravador não olha, esquece, a tecnologia hoje nos ajudou demais, está tudo na mão, a gente só tem que dar um mexidinho. Bom, eu acho que eu sou o mais ao contrário de vocês, em tudo isso. Meu nome é Felipe, eu sou conhecido como F-Tamp, eu sou um produtor de música eletrônica, a minha história na música começou no colégio, com esse cara aqui, a gente tinha banda junto, e eu quis tocar, como muitos caras da minha época, eu era muito zoado, e eu queria tocar para aparecer, e aí eu apaixonei com a música, comecei a estudar bastante música, e tive banda praticamente a minha vida inteira. só que eu tive, como a maioria dos músicos, acabei me frustrando muito, porque quando eu fui entrando mais no mercado, eu descobri que o mercado não era muito do jeito que eu imaginava que era, que era muito lobby, etc, etc. Foi na época que toda banda, pelo menos as bandas da minha geração, buscavam muito por uma gravadora, e quando a gente chegou em uma gravadora, a gravadora quis mudar tudo na banda, e a gente achou aquilo ruim, começou a ter muita briga na banda, a banda acabou, e eu fui trabalhar com marketing, e isso foi em 2010, que era o que eu fazia antes também. Até que um primo meu me falou que na música eletrônica, e também, né, velho, banda são pelo menos quatro cabeças pensantes, que geram muito atrito, enfim, aí um primo meu me explicou que na música eletrônica, geralmente um cara só podia fazer tudo. E aí eu falei, nossa, velho, é isso, já que eu não consigo conviver em nenhuma banda, eu vou fazer a música que só eu faço, e pronto. E aí eu comecei a procurar sobre a música eletrônica, eu vi que o mercado era gigantesco, que foi um mercado que, assim, ele correu por baixo dos panos, pelo menos até 2014, sendo um mercado gigante, completamente independente, e ali uma coisa que ninguém estava vendo, não estava na grande mídia, igual é agora, etc. E aí, em 2011, eu comecei minha carreira, comecei fazendo música, mandei para algumas gravadoras independentes, lancei, e comecei a fazer muito show nos Estados Unidos, a cena do Brasil não era tão desenvolvida, era mais rave, não tinham grandes festivais, etc. Então, eu comecei a fazer muita coisa nos Estados Unidos, mas eu bati num teto, eu fazia um estilo de música que era muito fechado, e eu bati num teto que eu meio que fui, cheguei no limite, não ia passar daquilo. Quando eu estava pronto de desistir, eu fiz uma música, foi em 2013, julho de 2013, eu fiz uma música que eu lancei, e o DJ número um do mundo, que era o Hardwell na época, ele me apadrinhou por causa dessa música, e aí eu comecei a tocar no mundo inteiro. Aí, depois disso, isso aí mudou muito, abriu muita porta, e eu fiquei nessa parada independente, que a música eletrônica, as coisas independentes são muito organizadas, é muito diferente do mercado de banda. Você vai num festival independente, sei lá, gigantesco, completamente organizado, todo mundo tocando no horário, tudo funcionando perfeito, é um pouco diferente. E aí, durante esse tempo, que eu comecei a tocar nos festivais, toquei em todos os festivais que eu queria, no mundo inteiro, em 2016, que foi ano passado, eu fui o primeiro brasileiro a tocar no palco principal do Tomorrowland, que é o maior festival de eletrônico do mundo, e esse era o meu maior desejo, foi a coisa que eu almejei durante todo esse tempo. E eu conheci um DJ, que é o cara mais bem-sucedido da música, que é o Calvin Harris, e um dia ele me falou uma coisa, ele falou, cara, você pode passar o resto da sua vida fazendo músicas para DJs tocarem, e ter uma carreira de sucesso, ficar tranquilo, tocar no mundo inteiro, ou você pode fazer um som mais comercial, no seu show você pode continuar tocando uma música mais pesada, mas isso aí talvez você é um cara músico e tal, porque na música eletrônica tem muitos, muitos, muitos DJs que não são músicos, e muitos que compram músicas. E aí o que acontece? Eu decidi começar a fazer música pop, bem usando as minhas raízes de banda, colocando mais instrumentos, etc. Eu lancei algumas músicas, e, obviamente, as gravadoras eletrônicas, que são independentes, elas são muito fechadas para músicas para tocar no clube, elas não são tão abertas para uma música para rádio, etc. Então, você vê-se a necessidade de ter uma gravadora para você transcender isso, para você passar ali por cima. E eu assinei com a Sony, e, na verdade, eu assinei com a Sony Brasil, com um contrato extensivo do mundo, então, quando eu lanço uma música hoje, eu tenho o apoio da Sony mundial. Então, acaba que a gente tem muito mais força no Spotify, etc. Assim, na minha carreira, esse lado da música que eu busco hoje, que é uma música pop mesmo, que é uma música do rádio, etc., para mim, isso funciona lindamente. A gravadora funciona muito bem. Eu discordo um pouco do lance de São Paulo. Eu sempre fiquei em BH. Eu morei em Los Angeles durante um tempo, mas eu sempre fiquei em BH e, sim, sempre funcionou. Talvez por ser a música eletrônica um pouco diferente, se é mais fácil, de locomoção, etc. E a cena brasileira é muito forte. Então, assim, hoje em dia, a gente vive o melhor momento de todos da música eletrônica. A música está gigante, tem festivais gigantescos no mundo inteiro. Está, assim, cada vez mais, passando por mais e mais barreiras. E, assim, o que eu busco hoje para a minha música é estar cada vez mais em mais lugares. Eu amo música independente, eu tenho vários projetos independentes, eu adoro produzir coisas independentes, mas, realmente, para a minha música hoje, eu quero que ela chegue em cada vez mais lugares. Então, por isso, para mim, a gravadora faz muita diferença. É isso aí. Então, legal demais. Depois dessa primeira rodada, várias coisas, eu acho que surgiram, fui anotando algumas coisas. Acho que tem uma primeira coisa que eu acho que é interessante perguntar, porque muitos aqui relataram experiências, acho que a gente podia aprofundar um pouquinho nisso, como o Henrique comentou aqui, essa experiência de estar dos dois lados da mesa. De uma hora você está como artista, outra hora você está trabalhando ou produzindo o seu próprio trabalho à frente de tarefas que não são propriamente artísticas, do seu próprio trabalho, ou também, como a Larissa mencionou, essa experiência de trabalhar em uma gravadora, de trabalhar no marketing de uma gravadora, ou, enfim, todas as coisas que... essas atividades paralelas, que não são propriamente o trabalho artístico, mas também toda a dimensão executiva que isso envolve. Eu acho que seria legal a gente aprofundar um pouquinho nisso, e eu queria ouvir de cada um de vocês um pouco mais sobre essas experiências, o que vocês já viveram, e talvez contar um pouco mais aprofundadamente do que já aconteceu nesse campo, e se vocês acham que isso é uma tendência do tempo que a gente está vivendo, uma necessidade do ponto de vista da sustentabilidade de um trabalho artístico, você tem que entender as regras do jogo e participar disso em alguma medida, ou ainda é possível. É claro que existem aqui diferenças de segmentos, como você mencionou, a música eletrônica, de certa forma, ela opera numa lógica um pouco diferente, bastante diferente, na verdade. Então, acho que seria legal, e a gente pode até voltar a partir de você, acho que seria legal você contar um pouco isso, como é que foi a sua relação com isso, com essas dimensões executivas, em que medida que isso alterou, e como que isso ainda é presente na sua trajetória hoje. É, assim, para eu entrar na Sônia, uma das principais coisas que eu deixei claro foi que eu queria manter totalmente do jeito que eu quisesse. eu não queria que existisse aquela coisa, porque realmente eu entendo que as gravadoras não conseguem compreender o quanto a música está evoluída. Hoje é muito diferente, você não precisa seguir o padrão da canção se você quiser tocar na rádio, você tem muito mais abrangência por causa da internet, o Spotify é muito forte, isso aí você não precisa de uma gravadora. Então, eu acho que, assim, a gravadora, ela realmente está, hoje eu vejo que eles estão começando a olhar com outros olhos para isso, sabe? Eles estão começando a entender que não adianta ficar naquele formato antigo que não vai funcionar, porque não funciona. Como vocês falaram, é muito fácil hoje você pegar um laptop e fazer uma música na qualidade que faça em um estúdio gigantesco. eu faço as mixes das minhas músicas com um cara que ele faz de todos os cantores pop mundiais, e às vezes ele me pergunta, tipo, você gravou isso como? E aí eu falo para ele, tipo, gravei aqui, sei lá, no quarto, gravei, mas você não processou com nada? Não, nada, só coloquei mesmo. E ele fala, nossa, cara, é bizarro como é que as coisas mudam. Então, assim, eu, sei lá, eu acredito muito, assim, que dá para você seguir uma carreira independente, assim como dá para você seguir uma carreira na gravadora, da mesma forma. Eu tenho uma cabeça um pouco diferente em relação à música. Eu gosto de fazer a música que me faz feliz real. Se não me faz feliz... Eu não participo de votações, eu odeio votações, eu odeio falar sobre rankings. Se vem alguém perguntando sobre isso, eu não curto a minha opinião. Então, tipo assim, eu acredito mesmo na música. Eu sei que realmente a gente sabe que tem muita falcatrua, principalmente no mercado eletrônico, que é um mercado, gente, que, assim, tem vários DJs que não são produtores, não são nada, mas ele tem um cara rico por trás investindo grana, que compra as músicas dele, coloca ele na mídia e ele aparece. Isso é uma coisa ridícula, mas está ali presente, todo mundo do eletrônico sabe disso, e a gente não tem o que fazer. Tem que conviver com isso. Infelizmente, o público, isso não vai chegar no público. E eu não vou ser o cara que vai levantar a bandeira e ficar lá contra, porque eu já fiz isso, não funcionou nada, então, só eu que me fodi. Então, mas eu acho que é isso, cara, é isso. Essa é mais ou menos o que eu penso sobre. Eu acho que... Só aproveitando, no seu caso, para você falar um pouco sobre o lance da Pleme também, da plataforma. Ah, tá. tem uma coisa que durante um tempo era um discurso forte, que é falar a gravadora é sacana, a gravadora aproveita dos artistas. Eu acho isso um discurso fácil, porque ninguém obriga um artista a assinar um contrato com uma gravadora. Quando você vai comprar um apartamento, você assina um contrato de compra e venda. Ninguém te obriga a comprar um apartamento. Se você não leu o contrato direito, você está sujeito aos problemas de você não ter lido aquele contrato direito. O primeiro contrato do Skank foi péssimo. O segundo já foi melhor. O terceiro foi melhor. Aí aconteceram as mudanças. Aí os contratos foram piorando. Por questões mercadológicas. Eu, igual o Luiz estava falando, eu investi em uma plataforma de streaming chamada Pleimo. A gente lançou ela na Europa. E eu comentei que a gente teve stand no Rock in Rio, Lisboa. Negócio sensacional. Tinha um escritório cinematográfico em São Paulo. Mas qual que é? Eu acredito muito no streaming como tecnologia. Mas as plataformas de streaming, elas são muito pouco musicais. É uma tecnologia que foi colocada para a música. Por exemplo, no Spotify você não consegue saber. Quando eu falo Spotify, é porque todo mundo fala de Spotify. Mas o Spotify, não sei se vocês sabem, é o mesmo cara do Napster, é o Sean Parker, que é o cara que está no Facebook e que está no Spotify também. Tem dinheiro de gravadora no Spotify. Então, assim, é a mesma turma de sempre. É a mesma coisa de sempre. Então, no Spotify você... Spotify, que eu falo, eu uso o Deezer. Que eu acho o Deezer, historicamente, ele tem mais conteúdo independente. Da história de cada plataforma. Assim como o RDO, uma história. O Spotify é mais major. Aquela história. é você não consegue saber quem é o autor das canções, você não sabe quem toca as canções, você não sabe, não tem ficha técnica, você não sabe quem produziu, não sabe quem fez aquela capa. Então, assim, as plataformas de streaming tratam a música como produto. Por isso que eu falo que foi colocado, pegada uma tecnologia, que é muito boa, por sinal, à disposição dos usuários. Eu costumo dizer, pelo fato de ter estado dos dois lados, negociando como dono de plataforma e como artista, que o modelo, tecnologicamente falando, é o streaming. Mas a música, ela não está com problema. Ela está com problema de modelo de negócio. Tudo bem que o modelo antigo, que era de álbum, era um modelo muito fácil. Ganhava-se muito dinheiro, porque a gravadora divulgava uma música e vendia dez. Por isso que o formato single nunca funcionou direito. Para que eles iam investir no formato single, sendo que todo mundo comprava um álbum com dez canções, sendo que eles só divulgavam uma de cada vez? O problema do formato digital é que, quando virou download de uma canção, a gravadora divulgava uma e vendia uma. Então, a perda de rentabilidade já foi absurda. E nas plataformas de streaming, você escuta uma música. Então, em vez de você vender uma, é 0,001. Então, a rentabilidade da indústria fonográfica, desde o conceito de álbum até o streaming, caiu dez mil vezes. Então, houve essa mudança muito grande. Por isso que eu falo, o modelo de distribuição do streaming, ele é errado, porque ele continua favorecendo os grandes. A ideia da nossa plataforma, da Playmium, era exatamente que você escutou a música, a pessoa escutou a música, você recebe. Nas plataformas atuais, não é assim. Outro dia, eu conversei com um cara, com o Bruno Deezer, eles estavam para mudar isso. Então, assim, a música e o modelo, e o negócio música, ele vem sendo alterado durante muito tempo. Mas a grande razão disso tudo é que o artista sempre se preocupou muito pouco com as regras do jogo. tipo, estou criando aqui uma propriedade intelectual, uma obra, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Quando eu falo ganhar dinheiro, é me viabilizar financeiramente para que eu possa viver da minha obra. Pouquíssimos artistas entendem de direito conexo, direito autoral, direito artístico. pouquíssimos, estou falando isso na história inteira. Aquela velha máxima, não, eu sou artista, eu não posso falar de dinheiro, que eu falo muito que é a história da culpa católica. Este foi o grande problema dos artistas para mim, o tempo inteiro. E isso é um problema que eu estava até... Eu voltei até a aula de piano exatamente para melhorar harmonicamente. Lá na escola, que é o SESI Minas aqui, estava vendo os cursos lá, não tem nenhum curso de negócio da música. Os músicos não aprendem a viver da sua própria música. A gente só aprende a compor e gravar músicas. Depois que está pronto, a gente não sabe mais o que fazer. Então, é aquela história, posso ser repetitivo, mas a gente precisa saber mais do nosso negócio. Entender mais até onde a gente pode chegar. Então, quando tem encontros, há um tempo atrás, a UBC veio aqui, exatamente para explicar sobre as regras, de como a UBC estava recebendo, como é que a UBC, assim como a ECAD, eles caíram, eu acho, se não me engano, o percentual que eles recebem, porque hoje, como o modelo está todo digital, está mais fácil de controlar, mais fácil de receber. Então, está tendo algumas mudanças. A gente entende muito pouco do nosso negócio. Então, às vezes, a gente começa a reclamar por razões que, às vezes, a gente conhece pouco. E eu me incluo nisso também. Mas eu comecei exatamente a me preocupar com isso, já tem um tempo, muito por questão, tem uma coisa que é bizarra, não sei se você sabe disso, por exemplo, tem uma música que se chama É Uma Partida de Futebol. Se alguém coloca lá partida de futebol, o dinheiro não chega, ele fica parado. Uma partida de futebol, o dinheiro não chega, ele fica parado. Se não for É Uma Partida de Futebol, o dinheiro vem. Então, essas coisas, até, sei lá, seis anos, sete anos atrás, eu não sabia disso. Então, até na hora de você colocar o nome da sua canção, você se preocupar com isso. Porque, senão, não chega. E aí você tem que correr atrás que o dinheiro vem. Então, eu acho que, de certa forma, a gente precisa estudar um pouquinho mais sobre o que a gente faz. talvez ser um pouco menos artista e mais empreendedor, que é, eu diria que o futuro da raça humana é mais ou menos isso, sermos cada vez mais empreendedores e menos protegidos. O artista já não é muito protegido. Então, a gente tem que se preparar mais para poder se viabilizar de uma maneira mais tranquila. Massa, eu queria aproveitar e pegar um gancho, antes do Adriano falar, que é relacionado com essa coisa que você comentou da arrecadação, do ECAG, da UBC, porque também teve uma coisa que está em tramitação agora, até bom todo mundo aqui ficar ciente disso, que existe uma mudança na lei da arrecadação que foi feita de uma maneira meio escondida, não houve consulta nas associações, e a gente ficou sabendo meio em cima da hora que agora a rubrica de arrecadação de shows que arrecadam menos de 500 reais de direitos autorais vai ser feita uma vez por ano só por amostragem. Ou seja, isso significa que a cena independente inteira deixa de arrecadar, porque são espaços, tipo assim, que você às vezes vai fazer uma bilheteria, se ela não for maior, superior a 5 mil reais, e você não vai arrecadar naquele show, e aí o E-Card vai distribuir uma vez por ano isso e por amostragem, ou seja, não é uma distribuição exata, é uma distribuição de certa forma meio proporcional. E esses dias, inclusive, quem quiser se interar está tendo uma briga no Facebook, podem ir lá no meu Facebook, o pau está quebrando, inclusive, num post que eu fiz lá, mas tem vários outros. E acho que é uma coisa que a gente tem que discutir também, porque essa coisa da arrecadação, existe uma sensação, eu acho que a minha geração tem, que o cenário independente tem de maneira geral também, que o E-Card e os mecanismos de arrecadação no Brasil sempre tiveram a serviço dos grandes escritórios, dos grandes artistas, das médias, que arrecadam muito, mas existe um mercado médio que também tem interesse nisso, apesar de a gente não estar tão estruturado quanto nos Estados Unidos, na Europa, em outros territórios, que o mercado médio já é uma realidade mesmo. no Brasil, pelo menos até onde eu entendo, a gente está num processo de formação disso ainda. Mas, enfim, só fazer esse parêntese, porque eu acho que esse é um gancho interessante também e queria perguntar isso para você também, Adriano, por exemplo, a experiência com o Cansei de ser sexo também, essa coisa desse alcance global, a coisa dos DJs, do alcance das músicas também fora do Brasil, que é uma pauta superdifícil do ponto de vista da arrecadação, é superdifícil recolher fora do Brasil, então é um assunto também que, se você puder falar, contemplar aí na sua fala também, é legal. Então, quando a gente lançou o disco aqui no Brasil, toda a minha experiência era independente, ou seja, eu nem sabia que quando tocava uma música em algum lugar eu recebia algum dinheiro, era nesse nível. E daí, quando a gente assinou com a trama, veio, ah, vocês precisam se filiar a UBC ou a Abramos, o que é isso? Que porra é essa? Fomos lá, assinamos, daí o disco foi lançado fora. Demorou uns três anos para se resolver, para a UBC encontrar esse dinheiro fora, porque daí parece que a UBC é filiada a outras instituições fora, de arrecadação. Só que assim, eles não encontravam, e é isso que você falou, tinha nome de música errado, entendeu? Tipo, daí eu passei uns dois anos corrigindo, eles perguntando, essa música aqui, sei lá, Love, é de vocês? Eu falei, caraca, que música que é? Quando foi? Ah, foi nesse show. Ah, tá, Let's Make Love and Listen to Death from Above, é o nome da música. Entendeu? Então é isso, a gente chama Love só, entendeu? O problema é que daí deve ter 500 músicos que chamam Love. E assim, depois que eu saí do cansei, eu tive uma banda com a Marina Velo, que era do Bonde do Rolê, e ela teve a brilhante ideia de pôr o nome da banda de Madri, Marina e Adriano. Daí eu virei e falei assim, olha, esse nome não é muito bom, Madri é o nome de uma cidade, já deve existir banda que tenha esse nome. Daí eu fui, não, vai ser esse. Pusemos lá. Você entra no Spotify, qualquer um bota Madri, tem três bandas, se chamam Madri, e eles agregam os discos de todas as bandas no mesmo nome. E assim, eu nunca recebi um tostão de direito autoral do Madri, porque deu uma confusão da editora com o nome, e daí a outra banda recebeu, e daí está uma briga para eles devolverem, sei lá, 600 dólares. Sabe? Tipo, não vou. Arrumar um advogado para brigar porque pagaram 600 dólares para outra pessoa, entendeu? Então, esse tipo de coisa que a gente não sabe, e daí começa a fazer um monte de cagada pequena, que depois vira um empecilho horrível. E eu acho que é isso mesmo, vocês que têm banda têm que se interar. Ia ser muito bom ter um curso no Senac, sei lá, músico, a iniciação aos negócios musicais. Tipo, olha, vocês vão ter uma banda, vocês vão ter que ter um MEI, façam um MEI para poder pagar, porque senão vocês vão tocar no Sesc, vocês vão ter que passar nota, vocês vão ter que contratar alguém para passar uma nota para vocês. E é tudo muito simples, na verdade. E se você não tem noção dessas coisas, que são pequenas coisas que você pode fazer para agilizar, tudo vira um rebosteio, assim, tipo, que demora, complica demais, assim, para receber, para marcar, para resolver pequenas coisas. eu acho que é muito importante todo mundo ir atrás dessa informação, não só, ah, eu sou músico, eu sou punk, ah, eu sou, vou ficar lá escrevendo minha musiquinha, tocando, tá bom, mas então, a partir do momento que você lançar isso, se você tiver uma vontade de espalhar isso, você vai se danar. Tipo, então, e a probabilidade de algum esperto botar o olho em cima disso, e ele ganhar dinheiro e você não, é muito grande também. Então, é bom sempre ir atrás, estudar, ver qual que é o processo das coisas. Eu acho que isso que vocês dois falam é vital. Quando a gente vai para a escola de música, tinha que ter essa matéria, direito conexo é isso, autoral é isso. Agora, um pouco é o que eu falei no começo, como a economia brasileira não gira democraticamente para a população inteira, claro que, eu preciso saber como é que funciona o ECAD, pensar mesmo no nome da música, tudo o que vocês falaram é perfeito, só que tem que ter uma mão de obra de gente especializada nisso. Quantos advogados de direito autoral têm Belo Horizonte? Quanto? Três. Quantos milhões de habitantes têm Belo Horizonte? Quantos milhares de músicos têm Belo Horizonte? Quanto dinheiro movimenta a música em Belo Horizonte? São Paulo também não tem muito mais que três, tem seis. Doze. Então, o que eu quero dizer é, por que a gente não... Por que a economia não gira? Eu sempre... Eu sou marxista de orelhadas. Por que a estrutura econômica não gira? Não giram as atividades acessórias do mercado. Então, advogado de direito autoral é uma coisa. Capeiro é outra coisa. Quando eu falo que o meu sonho, quando eu virei músico, eu tirei a carteira da ordem e criei uma microempresa. E fui no Sebrae para ver como isso funcionava. Eu penso, seria legal se um capeiro pudesse ter um carro, roupas bacanas, sei lá, levar uma vida que nenhum dentista leva. Por que a nossa atividade profissional não gera profissionais dessa estrutura? Porque se a gente... Não, gera. Talvez gere pouco. O que eu quero dizer é, se tem só três advogados de direito autoral aqui, me interrompe quando você precisar. E tem muito mais músico do que isso. No duro, a gente está falando de uma atividade econômica que, em grande parte, ela é informal. Mas sabe por quê? Será que esses profissionais é que não são valorizados porque a gente também não existe essa procura? A gente não procura? Será que não é? Porque eu conheço muitos profissionais que se formaram, fizeram especialização em direito autoral e não tem mercado. Aí foram trabalhar com... Não, não tem mercado porque a gente não gira dinheiro... Como é que fala? Dinheiro tributado. Sabe como é? Isso é sintomático. Isso é sintomático de uma falta de um bis. De um mercado. Falta de um bis, total. Show bis. É o que a gente está falando aqui. Falta... A gente veio no carro, a gente veio no mesmo voo, veio no carro discutindo isso. O primeiro ponto é que o músico esteve distante do que é o negócio da música por tempo demais. A gente esteve desinformado, a gente esteve numa nuvem. E a gente não faz questão. Parece que cada vez mais o músico quer ser só músico ou aprende a produzir musicalmente e não se engaja. quer dizer, a gente está num momento em que, pensando marxistamente, os músicos dominaram os meios de produção e se esqueceram dos meios de distribuição e se esqueceram do modelo de negócio e se esqueceram de como é que faz a roda girar. Cara, é uma empresa. Você tem uma empresa, você abre o CNPJ, você sabe que você calcula os próximos dois anos, você faz o investimento e você sabe que depois de dois anos você vai começar a receber. como é que você vai receber? Faz um planejamento. O que você vai investir? Quais são os agentes que vão me propiciar um rendimento daqui a dois anos? Também não é para ficar foito. Não deu certo nos primeiros três meses. Gente, espera aí. Vamos trabalhar, vamos ter foco, vamos entender o momento, a data, o edital, vamos nos informar. Agora, é difícil também você abrir uma empresa e não querer investir, porque o músico começa já dizendo que é pobre e que não quer investir. Gente, eu também sou pobre, mas eu pedi um... E é foda, porque você chega no banco e vai pedir um empréstimo. Se você disser que vai abrir uma padaria, eles te dão. Se você falar que você é músico, não. Eu fui em um painel da Sim São Paulo, fim do ano passado, e eles estavam falando justamente sobre incubadoras e empresas de investimento. E uma delas falou, olha, a gente ensina os músicos a pedirem empréstimo nos bancos dizendo que tem um empreendimento, é um negócio local. Ah, eu tenho um negócio aqui de qualquer outra coisa que não música. Mas tem um outro negócio que é da época atual. Então, já que nós estamos falando de economia marxista, amadora, tem uma coisa de oferta e procura. Quando o Spotify entrou aqui, eu lembro que eu fui numa palestra como essa, lá no MIS em São Paulo, no Inédit, que é aquele festival de documentários de música. Eu estava lá, o cara do Deezer estava também. E a conversa é, o Spotify, quando ele entrou no Brasil, ele entrou com 40 milhões de arquivos. Então, pensando em oferta e procura. O Mulheres Negras era uma banda completamente independente. A gente tinha o tal do CNPJ, tinha um amigo advogado, mas ainda não tinha ligado para ele. Tinha vagas no... a gente montou um... a gente tentou ser profissional como se via um profissional num gibi. Então, tinha eu e o André em cima do palco, um iluminador de teatro na frente, um técnico de som, que todos eles foram parar na mão dos titãs depois, porque nós não tivemos... Que nem os jogadores vão para o Barcelona. Tinha um produtor, que até hoje, quando o Mulheres toca, que é o Agnaldo, trabalhou com o Ótomo, trabalhou com você na produtora, e tinha um cara que montava o palco. Então, a gente tinha um esquema semiprofissional. Algumas outras bandas ali na cena da segunda metade dos anos 80 em São Paulo eram parecidas com Mulheres. Mas São Paulo hoje tem 40 milhões de habitantes no Estado. Mulheres devem ter feito uns 500 shows em seis anos, a maior parte no interior, 60% assim. Mas, pô, tinha 12 bandas em um Estado de 30 milhões de pessoas. Hoje, tem uma coisa que eu acho que é... Eu fico tentando entender o jogo do mercado, é o excesso de oferta de música. Não estou dizendo se é boa, se é ruim. Fora toda a quantidade enorme de músicos que tem hoje, e isso é bom, porque é mais gente se expressando. Mas, para o business, isso é ruim, porque é mais oferta. É mais fácil o Spotify chegar e falar te paga um centavo por execução. Na barganha, a gente perde. O sindicato da gente oferta demais. Então, realmente, esse excesso de oferta de música, ainda mais em um país onde a grande oferta de música é a música independente. São poucos artistas, são artistas das grandes gravadoras que têm o veículo ainda de alguma mídia maior. Então, a gente concorre em muitos artistas tentando formar preço em uma faixa pequena de gente, porque não é a grande massa do país. Eu acho que essa gerada de dinheiro pequena dificulta a gente de profissionalizar a infra da gente. Tudo bem. É porque eu acho que... É o que você está falando e eu concordo total. Eu só fico pensando como é que a gente consegue vencer o dilema de a gente não ter escala. De onde vem o dinheiro? Você sabe? Alguém sabe? De onde vem o dinheiro da música? Como é que o músico ganha dinheiro? Olha, numa mesa que eu fui no Sim de dois anos atrás, estava a Karina Burr, estava o China, estava um monte de gente lá. Vinha de um monte de lugar. Quando eu falei como é que vocês pagam o aluguel e vão no Pão de Açúcar comprar compra do mês, acabou a mesa e todo mundo ficou deprimido. Porque eu falei não vale você dizer eu sou designer de moda, eu sou produtor, eu faço publicidade, eu faço não sei o que para o cinema. Não, eu falo assim, com direito autoral, direito conexo e direito artístico. Não, eu faço mais biscate. É bizarro, mas eu ganho. Tipo, porque eu sou autor da minha música. Exatamente. Eu caguei para direito autoral. É isso que eu estou falando, gente. Não, mas eu sei que eu ganho. Eu vivo de bateria. Mas assim, eu ganho, porque assim, 90% do direito autoral que eu recebo vem de fora. Eu vou olhar aqui do Brasil, é ridículo. Daí, por exemplo, eu tenho música composta que eu compus com outros artistas. Eu não recebo dinheiro aqui do Brasil. É bizarro. É bizarro. Sabe o que eu passei uma vez? Tipo assim, a música toca na rádio todo dia. Daí, eu vou olhar lá no negocinho da UBC, tem assim, centavos. Daí, eu digo, ué, ah, não, precisa ver lá no ECAD. Tipo, ah, precisa ver não, no ECAD. Sabe o que eu queria? Eu não cheguei a falar. Eu até fiz, anotei pontos aqui no meu... Eu não estava no Instagram, gente. Eu estava anotando pontos que eu tinha que falar. Eu só queria contar uma história aqui. voltando para a coisa do direito autoral. Gente, eu sou instrumentista. Eu não sou autora das músicas que eu toco. A minha vida, por definição, é tocar com compositores, lidar com isso. 90% dos shows que eu faço não tem arrecadação de ECAD porque a gente libera e a gente pede para o produtor ressarcir a gente no cachê. E eu acho que isso é uma solução para a gente se livrar de um bando de engravatado que quer ganhar dinheiro em cima da gente. Outra coisa, eu sou a favor, sim, de dar o disco de graça. O disco, para mim, é um cartão de visitas, sabe? Para eu vender uma ideologia, a minha música, enfim. E o meu show é a maneira com que eu ganho dinheiro. Ou relacionamento com empresas. Ou, enfim, não é à toa que fiz dois comerciais para o Rock in Rio agora. Sabe? Está pagando minhas contas. É péssimo, é péssimo. Super não queria ser a garota propaganda da Líder Magazine. Mas, cara, estou tocando bateria ainda, sacou? Mas aí, voltando à questão do direito autoral, eu passei por uma coisa na Som Livre. A gente era uma banda pequena, que era daquele selo slap, da Som Livre. E a gente foi lançar o nosso primeiro EP. O contrato tinha um EP e dois CDs. E era contrato artístico mesmo. E aí, cara, eu não sei quem cadastrou o nosso ISRC, mas tem uma parte do ISRC, não sei se vocês sabem, o ISRC é tipo o código de barra da gravação. O fonograma é, por definição, música fixada em suporte físico. Hoje em dia, a música não está mais num CD, num vinil, ela é virtual, mas ela ainda tem esse RG dela, que é da gravação. Cada gravação que você faz, mesmo que seja a mesma música, gera um ISRC, que é um códigozinho. E, quando você faz esse cadastro, primeiro, que é uma coisa superburocrática, você tem que se cadastrar na sociedade arrecadadora, como protofonográfico, comprar um programa, um software que é superultrapassado, que só funciona em PC. Quem é músico produtor hoje em dia? Vira um disquete, gente. Espera aí, pensa. Quem tem entrada de disquete? Não é feito para você fazer isso, sabe? Deve ter uma sala dentro da Ação Livre, a sala das antiguidades, que é a sala onde roda esse software. E aí, cara, tem uma parte que é intérprete, que é onde você coloca a banda, você cadastra grupo, bota os membros da banda, e aí você coloca a banda. Mas a criatura cadastrou a vocalista da banda como intérprete, éramos seis. E todos os músicos, como músicos, acompanhantes, só que aí os músicos ficam naquela lei que é 16%, que são os músicos que gravaram, eles ganham 16% dos 50% que são a parte artística. Ou seja, você pega os 100%, tira 50%, dos 50% você tira 16%. Resultado. Depois que tirou o imposto, depois que tirou a parte da arrecadadora. Resultado. Uma música nossa foi parar numa novela, uma trilha de novela das sete. A vocalista recebeu 60 mil, a gente recebeu 60 reais. Acabou a banda. Acabou a banda. Ela não dividiu, ela achou que era dela. E acabou a banda. Sacou? Então, assim... Deixa eu falar uma coisa aqui, que tem casos que não merecem nem ser citados aqui, que tem... Existiu uma moda em gravadora durante um tempo para que o cara que trabalhava, às vezes, no estúdio. Tem muito ISRC que você olha, tem nome lá, que é o assistente do estúdio, o assistente da gravadora. Para o cara receber uma beiradinha, tem muito ISRC de música famosa. Tem cara lá que não toca instrumento, que está lá, porque ninguém colocou lá só para ganhar um dinheirinho. Mas isso são histórias antigas. Eu estava conversando com o Felipe aqui, tem uma coisa da música eletrônica que os outros segmentos deveriam aprender, que é... Primeiro que existe muito pouca conversa no nosso meio, tipo essa aqui. Isso é um padrão na música eletrônica. Então, eu queria que ele explicasse, porque eu já participei de uma reunião dessas, que é a Rio Conference. Então, é melhor ele explicar como é organizado isso, que defendendo os direitos... Essa Rio Conference, que eu fui aqui em Belo Horizonte, a conversa era as raves estavam sendo dificultadas pelas leis locais, as leis municipais, que estavam começando a inviabilizar as raves. Como é que a música eletrônica, o movimento de música eletrônica, deveria se comportar para evitar que esse tipo de coisa atrapalhasse o desenvolvimento da música eletrônica? Eu não conheço nenhum outro segmento que tenha esse tipo de organização. É melhor você explicar isso. Rapidinho, eu queria só dizer. Aí você faz essa fala, e eu acho que, pelo horário, seria legal a gente fazer umas inscrições de quem quiser perguntar alguma coisa, participar. Porque tem assunto para render até da manhã de manhã. A gente pode continuar depois. Vai ter o show do Maurício aqui. Inclusive, a gente vai esticar um pouquinho, mas o show vai começar logo na sequência. Depois tem o Pelos. Então, estão todos convidados para ficarem também. Mas eu acho que é legal o Filipe falar isso aí. E aí, se alguém tiver alguma coisa, se quiser, já levantar mais ou menos para a gente saber. Beleza, para a gente fazer essas perguntas aí. Manda aí. Só contar uma coisa aqui. Cara, é muito engraçado você falar isso de um tanto de nome que é incluso na música. Eu fiz a música do Big Brother atual. E aí, na hora que foi cadastrar o direito autoral, cara, deve ter umas 30 pessoas. Eu até desisti de ganhar dinheiro lá, porque não tem jeito, cara. Deve ter umas 30 pessoas. E você pergunta assim, mas o que esse aqui fez? Ah, ele está aí. Tem que estar. Porque a música, quando vê, esse cara tem que estar. Aí eu desisti. Isso aí é uma coisa muito comum, cara. Muito comum. Mas, enfim, essa questão da música eletrônica, o que difere muito da música eletrônica, e que eu acho que é uma coisa fenomenal, é que, por maior que o artista seja, ele não fica inacessível, cara. É bizarro, cara. Você faz um sucessinho considerável, você já conversa com os maiores, entendeu? A galera é muito acessível. E, por todo mundo ser muito acessível, é muito fácil você trocar informação. Só que ainda, para facilitar mais ainda, existem as convenções da música eletrônica. No Brasil, a gente tem essa que o Henrique falou, que é a Rio Music Conference, que é uma convenção que vão praticamente todos os DJs conhecidos do Brasil, vão vários formadores de opinião, vai todo mundo da indústria, e, realmente, os assuntos debatidos são como a gente vai se portar para tal problema que está acontecendo, como a gente vai lidar com essa lei que estão tentando colocar. Aí, além disso, tem Miami, que é a Miami Music Weekend, que vão todos os artistas mundiais, assim como a Amsterdam Dance Event, que é lá em Amsterdam, que também vão todos os artistas mundiais. Então, assim, com isso, cara, você consegue ter acesso a tudo que é tipo de informação. Quando o Spotify foi lançar, a gente já sabia há muito tempo antes, porque foi um cara na conferência que explicou, olha, a gente vai entrar com uma plataforma nova, etc., e essa plataforma vão ter assinantes, não sei o quê, e bababá. Então, todas as gravadoras independentes ali do eletrônico, todo mundo já foi se preparando para a mudança, porque você teve todo o acesso à informação. Então, assim, vocês falaram lá do tanto que é difícil saber direito conexo, direito... Enfim, realmente é uma coisa muito complicada. Mas eu descobri isso conversando com outros DJs. Eu perguntei para eles, tipo, cara, como é que é? Como você recebe? Porque eu também me ferrei muito nisso. Eu demorei muito tempo para receber meu autoral, porque eu sou cadastrado também em sociedades fora do Brasil. e acabou que, nossa senhora, para mandar para cá, meu filho... E fora também as taxas, vocês já sabem, não é? Então, e assim, eu fui me... Eu fui perguntando para todos os DJs, cara, como é que é para você? Você cadastra só seu nome? Ah, como que você faz? Então, assim, essa troca de informação é muito importante. Outra coisa que a gente estava falando é que na música eletrônica tinha um site antes que chamava Beatport. Cara, quase ninguém sabia disso, mas todo mundo que gostava de música eletrônica sabia. E música eletrônica só se vendia no Beatport. Então, era bizarro, cara, o tanto que esse site era importante, ele não tinha conhecimento da grande mídia e funcionava perfeitamente. Era um modelo de negócio excelente. Uma coisa que você falou que eu acho... Isso é uma coisa que tem que ser falado mesmo. Ninguém assina um contrato forçado. Não adianta você assinar um contrato ruim e depois ficar reclamando. Você tem que pensar em tudo antes. Então, assim, o Beatport, você tinha o contrato. Se você aceitou ganhar aquilo e a sua música vendeu muito e você deu muito dinheiro para eles, você aceitou antes. É uma opção sua. Então, você tem que pensar muito bem nesse tipo de contrato. Mas é isso, cara. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito na cena da música. Pelo menos quando eu tinha banda. Nossa, se eu tivesse uma convenção que tivessem todos os artistas que eu gostava falando sobre música, explicando sobre como está o cenário, é uma coisa que atrai público demais. Todo mundo que quer ser DJ e vai para essas convenções. Porque, primeiro, eles têm a chance de conhecer os DJs que eles gostam. Eles entregam demos, todo mundo de gravadora, todo mundo de... Nossa, de tudo. Empresários. Então, isso é uma coisa que eu acho muito importante e que falta muito no cenário de banda. assim. Então, só um adendo. Eu acabei de voltar de Brasília no Festival Coma, que era Conferência de Música e Arte, que foi um festival de dois dias na capital do nosso país, que, enfim, foi contemplado... Primeiro que o line-up tinha bandas de todos os estados, ou quase todos, instrumentais ou cantadas. a maioria independente teve artista da América Latina, do Uruguai, teve artista americano e, durante os dois dias, rolaram várias rodadas, vários painéis e várias discussões. A gente tem o Sim São Paulo no fim do ano, em dezembro, se inscrevam. A gente tem... Isso aqui é uma iniciativa disso. Acho que, de cinco anos para cá, os músicos têm buscado isso. a gente está tentando... Eu mesma fiz uma pós-graduação lá no Rio, em Música e Negócios, que eu sabia mais do que todos os meus professores, mas tudo bem, porque vivi, sabe? E é também importante ter essa discussão. E uma coisa muito massa e muito inédita que aconteceu no Rio agora é, bom, o Estado está falido e ninguém queria assumir a Secretaria de Cultura, até que o André... Esqueci o nome... Lazzarone, do PV, que é filho de uma escritora, foi ela até que documentou a Chiquinha Gonzaga e tal, ou seja, um filho de uma produtora cultural, resolveu peitar a Secretaria de Cultura do Rio, com o Rio falido, e ele agora acabou de abrir um programa que é o Resgate da Música ao Vivo no Rio de Janeiro, que ele convidou todos os agentes de música, donos de casa de show, músicos, produtores, todo tipo de agente de música do Estado inteiro, ele faz reuniões semanais, e aí criou grupos, cada grupo faz um mutirão para mapear os lugares, mapear as dificuldades, e ele falou, olha, dinheiro eu não tenho, não tenho como arranjar grana, fundo, mas eu tenho como fazer pressão para melhorar as condições, alvará, lei, regulamentação, eu tenho como implantar pequenas escolas, ou criar um mecanismo de circulação para a gente aproveitar os espaços que estão abandonados, se a gente montar uma força. então eu acho que esse tipo de, é engraçado que só acontece quando falta grana, mas esse tipo de iniciativa é tudo que a gente precisa, é sentar, olhar um no olho do outro e entender como é que um pode colaborar com o outro, é por isso que eu falei do do it together, sabe? Às vezes eu tenho um conhecimento que você não tem e você tem um estúdio que eu não tenho, a gente pode trocar esse tipo de coisa e gerar mais valor, enfim, juntos. Muito massa, vamos abrir então para conversar, o Léo falou o que queria falar, o Maquele, quem mais aí, tem mais alguém que está afim de perguntar alguma coisa? Vamos começar. Tudo bem, gente, boa noite, eu sou o Léo, um dos donos aqui da Autêntica, bem-vindos todos, a gente adora o Sonâncias, obrigado a todo o pessoal da Quente, do Transbord, que são parceiros nossos e irmãos mesmo, e bem-vindos todos. eu queria falar com vocês, perguntar a opinião de vocês sobre uma coisa que a gente percebeu depois que a gente abriu a Autêntica, porque nós somos músicos e a gente abriu essa casa com aquele ideal de fazer um lugar que os músicos se sentissem à vontade tocando, gostassem e tudo mais. E a gente teve um choque de realidade, desde o primeiro boleto de imposto que chegou, quando a gente abriu, a gente viu o tamanho da encrenca que era e a gente começou a entender vários donos de casa de show que a gente falava assim, pô, mas aquele cara ali é sacana, ele não está fazendo isso, 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 ele não aceita fazer aquilo e tal, e a gente começou a sentir isso muito na prática aqui. Então, eu, desde o início, procurei ter uma postura o mais aberto possível com relação ao mercado, a gente realmente, quem me acompanha lá no Facebook, a gente abre as entranhas da Autêntica, a gente abre planilha, fala quanto custou isso, quanto a gente gastou, o prejuízo que a gente tomou, o lucro que a gente teve, a gente não tem essas coisas. Só que a gente ainda percebe que, por parte das bandas e músicos, ainda existe um discurso um pouco de, assim, nós somos explorados, e mesmo explicando, às vezes, tudo, a gente às vezes sente uma resistência e uma postura assim, não, eu vou tocar, mesmo se não tiver ninguém, eu quero ganhar um cachezão, sabe, uma falta de compreensão de que quem vai pagar o cachê é o público, não tem mecenas aqui, a gente precisa do dinheiro da ingressa e da venda de cerveja para sustentar e tudo mais, mas a gente vem tentando explicar isso da forma mais transparente do possível, mas a gente ainda sente essa resistência, talvez uma postura de falar assim, que talvez seja confortável chegar e falar assim, não, não, a gente está aqui e as pessoas não valorizam a nossa arte, a gente vai tocar no lugar e o cara não quer pagar o cachê e tudo mais, então se eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu acho assim, quando eu comecei a tocar nos anos 90, sempre foi assim, vem tocar, paga as passagens e dou três cervejas, era assim, o que rolava, tipo, lá fora, quando a gente foi tocar, os lugares mais legais que a gente tocou, tem um lugar em Groningen, na Holanda, que se chama Vera, é exatamente isso que você falou, é uma casa tipo essa, tem uma puta estrutura, tem um banheiro, tem um dormitório, tem tudo, tem cozinha, você chega lá, eles servem comida para você, você faz o show, no dia seguinte, o cara senta com você na mesa, fala assim, olha, vieram 345 pessoas, 318 pagaram tanto, 20 foram de graça, aqui está, eu preciso pagar o cara do bar, eu preciso pagar a menina que ficou na porta, segurança, sobrou isso para vocês, toma, eu acho que isso é o ideal, você ficar idealizando, ai meu Deus, fulano ganha 5 mil reais de cachê, tipo, quem que ganha 5 mil reais de cachê nesse meio independente, quem tem esse cacife para cobrar, o cachê da minha banda é 5 pau, então vai estudar medicina, e vai ser médico, acho que a minha banda tem circulado mais, então acho que posso falar com mais propriedade, até o início desse ano eu era a pessoa que negociava os shows da Ventre, e eu sempre fui, até hoje eu negocio os shows da Ventre, na real, é só que agora a gente é acompanhado de um selo que faz um serviço de booking, e claro que quando tem coisas maiores que eu sei que vai dar um cachê acima de 2, 3 mil reais, eu passo para eles, que eles emitem nota, eles fazem toda a burocracia, e eu não tenho que ficar assinando contrato, autenticando firma, mas a gente sempre tenta, quando chega uma proposta, ou quando a gente, chega uma proposta, vamos tocar aqui em BH, a gente me mandou uma proposta, a gente queria fazer uma noite assim, assim, assado, se a gente acha que é massa, que a gente tem a data livre, a gente pergunta, qual é a realidade do lugar? Qual é a realidade? É brateria? Qual é o acordo com a casa? Quantas pessoas cabem? Não adianta, tem uma marca envolvida? Então, tudo vai mudar de valor, de acordo com isso, a gente tem que entender que cada cidade tem uma realidade, sabe? Eu não vou cobrar o mesmo cachê aqui que eu cobro em São Paulo, ou que eu cobro no Rio, ou que eu cobro em Itaúna, sabe? Ao mesmo tempo, às vezes, eu vou fazer um show com bilheteria, que vai me render 500 reais de cachê, e eu vou vender 3 mil de merchan, porque hoje em dia a gente se sustenta basicamente de merchan. O cachê, ele paga os custos da viagem e tudo, e o merchan é o que alimenta a gente. A gente vende, em média, 150 camisas por mês. A gente faz camisa todo mês, a gente faz eco bag, inclusive tem uma aqui, está toda manchada. Eco bag, nossos CDs, estamos na segunda prensagem, a gente também tem a preocupação de... Por eu ter trabalhado em gravadora, ter trabalhado em fábrica de disco, eu gosto muito do físico, então a minha preocupação é como é que eu vou transformar o meu CD, o meu produto artístico em um bem de consumo que alguém vai querer ter. Então a gente fez uma puta de uma capa de vinil com um puta de um pôster que a gente coloca bilhetinho, coloca coisa dentro, chiclete, e vem o CD dentro. A gente põe tudo. Deu na telha, a gente põe. E aí como é que você transforma isso em um bem de consumo? Como é que você consegue vender isso? Enfim, essa é a nossa realidade. Eu acho, de verdade, até assim, a gente tem um grupo de músicos lá de São Paulo, estava todo mundo reclamando da questão do avião agora, da bagagem. Todo mundo, ah, não, porque agora a gente não pode, não tem mais 23 quilos. Não, você tem direito a uma bagagem de 23 quilos. Mas se você quiser outra, você paga 30 reais a mais, gente. Tipo, antes você pagava 50 por quilo, sabe? Não, assim, calma. Não é imediatamente prejudicial a você. Olha as letras pequenas, repara como isso não é desvalorizando o seu trabalho, é tentando tornar o mercado mais sustentável. Às vezes, as pessoas só são muito reativas a mudanças. Vamos entender? Vamos entender a realidade e ler as letras pequenas. Até sobre os contratos, Entender o que é o contrato, o que significa aquilo. Eu não estou dizendo de jeito nenhum que gravadora é ruim, ao contrário, acho que gravadora chega para somar. Só que você tem que entender qual é a função dela para você entender se ela está fazendo bem ou ruim. Não adianta você achar que é tudo errado, que está todo mundo contra você. Então, querido, vai fazer outra coisa, vai ser médico. Para falar dessa cena de casas autorais de São Paulo, é uma cena de casas muito pequenas que gera um dinheiro bruto pequeno. Em São Paulo, nós temos o Sesc. O Sesc é bom e é ruim. Por que ele é bom? Porque, quando você é músico, vai lá, você ganha um cachê, pode levar equipe, todo mundo ganha dinheiro. Ele traz os mega artistas a R$ 30, a inteira R$ 15, a R$ 6. Por que ele é bom? Por isso. Por que ele é ruim? Uma vez eu fui fazer um show na Casa de Francisca, 44 lugares, levei mais dois músicos comigo, eu fico lá bombando na rede social, estudei jornalismo, então, fico testando isso, tentando botar 44 pessoas lá. Tenho conseguido. Aumentou de tamanho, agora não sei. De qualquer modo, custava tipo 50 pau. Para um cara aí me ver, um artista de São Paulo, cantando em São Paulo, em uma pequena casa, o cara me escreveu lá na rede social, mas você é um puta mercenário, nojento, bandido, querendo tirar o dinheiro da população. Eu sou um sujeito muito tranquilo, mas eu falei para o cara, eu não xinguei o cara, obviamente, porque ele não tem culpa, mas eu abri uma planilha inteira lá. São 44 pessoas, às vezes 50, a casa fica com 40%, tem um tanto de ECA, tem um tanto de imposto, estou levando mais dois músicos. No fim, ficou claro para o sujeito em que eu botei 150 reais do meu bolso. Então, isso é capítulo 1. Capítulo 2, por que um otário vai tocar em um lugar onde ele precisa pôr 150 pau do bolso dele? Talvez porque eu queira ter um ego muito grande e queira aparecer, não é isso? Pode ser. Isso é uma coisa. Outra possibilidade é o seguinte, eu leio essa cena autoral, eu não estou falando da cena de funk, de eletrônico, porque são cenas que eu não conheço muito bem. Eu conheço essa autoral e ela tem uma velocidade de giro de dinheiro muito pequena. Pouco cara, pouco cara, quando acabar essa mesa e tiver que sentar três negros aqui para me ver cantar canções autorais lá, metade daqui vai embora, cara, porque a canção autoral é o último degrau da... Não vou bancar o chorão aqui. Mas é assim, por quê? Porque no mundo rápido, você precisa sentar para... É um troço mais contemplativo, é um mundo que não joga para você ficar vendo autores, de qualquer modo. Nesse clima, essas pequenas casas com uma renda bruta pequena em cada show são elas que oxigenam a cena e que amanhã vão estar... O crioulo nasceu onde? Um dia um cara chegou e me falou que o crioulo era bom quando ele tocava na casa de Francisca, em 40 lugares. Eu falei, agora o cara toca em um estádio e você está puto porque ele toca em um estádio. Em suma, ali em São Paulo tem um compromisso não escrito de que eu vou lá na Francisca, eu vou conseguir pagar um mínimo para os meus músicos, talvez eu tenha que pôr do meu bolso, mas eu sei que aquela casa está me pondo visível. Eu, ao mesmo tempo, estou tornando aquela casa, mantendo aquela casa aberta, a gente está mantendo a cena funcionando. se não sou eu que vou para o estádio, vai o crioulo, vai o Kiko Dinucci, vai o Terno, vão... No fundo, ali em São Paulo, posso estar sendo o Mary Poppins, pensando que a felicidade até existe, mas a sensação que eu tenho é que a gente trabalha para que alguns de nós deem o pulo. Não dá o pulo só porque é comercialmente melhor ou porque é melhor. Aí tem uma coisa que eles ensinavam lá na escola de comunicação, que era a tal de teoria da informação. Quando a gente estava no Mulheres Negras, estava na Warner, aí eu pensava, por que será que a gente não vende um milhão de cópias igual aos Titãs? A gente sentava, eu e o André, e o Aguinaldo, que era o nosso produtor. Aí um dia eu falei, mas é claro que não vende, a nossa música, ela não é tão padronizada. Hoje o ouvido despadronizou um pouco, mas tem formatos de informação que eles se adequam melhor a outros públicos. São menos barrocos, têm menos ponta para a indústria parar. Então, em um certo sentido, eu vejo que essa ação entre amigos para a cena continuar funcionando, ela vai jogando caras para o mainstream, se é que esse mainstream é tão forte assim, e eles vão puxando gentes. Eu acho que uma coisa que tem diferente hoje, e isso é da internet, a curiosidade das pessoas sobre coisas mais esquisitas aumentou, porque não tem só aqueles cinco canais de televisão. Aí a minha tristeza, e tristeza de tiozinho, porque talvez tenham a mesma idade, eu e o Tonho temos uma idade para ser tio de todo mundo, talvez, aqui, é pensar que o rádio, que é uma concessão pública, para mim, teve duas coisas nos governos do Lula que eu fiquei um pouco ressabiado. uma é a educação pública não ter bombado e não ter criado o tal mercado de 100 milhões de pessoas para comprar disco meu. Isso é uma coisa. Não, não vamos bater palma porque eu não estou falando de política, estou falando de economia. A outra coisa, e não é pessoal do Lula, e a outra coisa, do Ministério do Gil, junto com o Juca Ferreira, que eu acho que foi um belíssimo ministério, gerou muita coisa multiplicadora no país, e hoje, aqui, nós estamos usufruindo delas, dessa capacidade de agregar pessoas fora do Eixo Rio-São Paulo. A outra coisa foi eles não colocarem o dedo no jabá. Eu cheguei a trabalhar em rádio, em um desses 30 empregos que eu fui despedido antes de ser músico. No fim, eu acho que eu queria trabalhar no rádio, não queria ser músico. Eu ficava puto com o jabá, em 1980. Eu pensava, por que isso não é um crime? Aí eu tinha um amigo meu chamado Arthur de Faria, compositor de Porto Alegre, um cara superlegal, trabalhava na Mix FM de Porto Alegre. Ele falou, basicamente, o casting de música mensal aqui são 42 canções que se repetem ad infinito. A Rádio Eldorado era 1.100. O Maurício Kubrus, esse repórter do Fantástico, foi diretor da antiga Rádio Excelsior em São Paulo, um canal da Globo que, antes de existir a CBN, era um canal de música alternativa. Eram mais de 2.000 músicas por mês. Então, eu acho que o jabá matou muito essa indústria. E o governo não teve a sacada, não é só criminalizar, é entender que ele brecou uma possibilidade de o ouvido das pessoas ter um leque maior de possibilidades e ir buscar nas lojas de disco ou o que fosse variedade maior de música. Acho até que foi por isso que, quando a indústria fonográfica faliu, ela faliu porque ela não tinha leque para a freguesia, só tinha aqueles dois ou três tipos de música. Aí, corta para o século XXI. Eu sou ouvinte compulsivo de rádio. São Paulo tem uns 30 rádios no dial. Sabe quantas rádios de música tem? Tem a nativa, a antena 1, de 20 rádios, 25 rádios. Não deve ter mais que quatro, cinco rádios de música e mais umas três ou quatro de gospel. A gente está falando, não chega em um quarto das rádios tocando música. Eu estou falando de tudo. Mesmo as de gospel, metade é pregação. As rádios viraram de jornalismo e viraram de esporte. Então, nós perdemos o rádio também. Não é só porque o rádio foi vencido pela modernidade de outras mídias, porque a internet de banda larga trouxe o MP3 e o streaming e a música que a gente baixou. Mas eu acho que essa perda do rádio, do Estado, não vou falar o governo, essa coisa do Estado não compreender que não só o modelo de negócio de música ganharia em variedade se não tivesse essa pressão econômica do Jabá, mas a gente perdeu um canal de propagação de cultura mesmo. Então, não se fala mais em rádio. Eu lamento muito. Deixa eu falar uma coisa aqui. Na verdade, meu pensamento nesse ponto é o contrário. eu cansei de conversar com as pessoas e tentar convencer as pessoas do que elas devem fazer e do que elas devem escutar ou comprar. É muito mais interessante você perceber qual é a necessidade delas e você oferecer, falar assim, olha que legal isso aqui, mas entendendo as pessoas. Alguém falou de merchandising aqui, como eu viajei, eu gosto de citar o exemplo de sepultura muito por causa do mercado internacional. O sepultura ganhou muito dinheiro durante muito tempo só com merchandising. Eles não ganhavam dinheiro com bilheteria, mesmo as casas cheias. Muito merchandising. Estou vendo aqui muita camisa de banda. Uma coisa que é extremamente importante no segmento independente, tipo assim, se o disco hoje já não vende tanto, se as plataformas de streaming não nos ajudam, não ajudam os artistas independentes. Então, como um artista pode se remunerar? Ele pode se remunerar através do show e pode se remunerar pelo posicionamento dele. O posicionamento de um artista independente, ele reflete um segmento, que seja esquisito ou não, ele reflete um segmento. E a camisa que você usa é o seu posicionamento. por isso que eu falo que é extremamente importante ter a mudança cultural. Eu falo assim, é muito mais fácil uma pessoa utilizar uma bela camisa de uma banda independente do que uma camisa do skunk. A pessoa se sente muito mais confortável, porque aquela camisa reflete o jeito dela pensar, o posicionamento dela, às vezes até o posicionamento político. esse é um grande mercado a ser trabalhado. O skunk tem uma loja que viaja junto com os shows. O apelo emocional de você ver um bom show e você querer levar para casa uma coisa que tenha um significado forte e que possa ser bastante aproveitada, que, no caso, uma camisa é muito aproveitada, você usa ela várias vezes, porque o CD tem aquela coisa, você pega a música, chupa as músicas, coloca em algum dispositivo e pronto, nunca mais ele fica ali naquela prateleira. A camisa você usa várias vezes. Então, a música, ela tem esse poder. Um grande amigo meu de marketing falou assim, as pessoas abrem a porta de suas casas para os artistas que elas gostam, mas dificilmente elas abrem a porta de suas casas para as marcas que elas gostam. Você fazer vínculo de marca com o artista é muito mais poderoso do que você fazer com outros profissionais de outras áreas. Então, você vai falar assim, mas isso só é vínculo de marca, só funciona com o artista grande. Eu falo, não. Isso funciona também com artistas médios, dependendo da forma como você encara a sua música. Isso funciona. O Cansei de Ser Sexy teve um posicionamento muito bem definido durante alguns bons anos e vocês fizeram isso. Então, eu falo, voltando à história, a gente precisa entender mais do nosso negócio para que ele possa funcionar a nosso favor. Mas, para que ele possa funcionar a nosso favor, a gente tem que entender do nosso público, não simplesmente realizar o nosso sonho de fazer uma música daquele jeito, com aquela característica, que ela é polirrítmica. Ok, a gente está em uma ditadura do 4x4. Estamos. Se você quer conversar com muita gente, poxa, a coisa mais difícil que tem no mundo, eu falo isso porque eu invisto em startup, inclusive, perdi muito dinheiro com o Plain, com a plataforma, que ela não parou de funcionar, é você mudar a cultura das pessoas. É muito mais fácil você entender. Falar assim, olha, eu estou fazendo um tipo de música que funciona em que lugar do mundo? Se não funciona aqui no Brasil, a história da música eletrônica, em qual lugar do mundo que a minha música funciona? Hoje, a tecnologia ajuda você a se conectar, provavelmente, com quem possa entender a sua música. Não você sair brigando para que uma pessoa que não gosta do estilo de música que você faz, que ela comece a gostar do seu estilo de música. Isso nunca vai funcionar. Entendeu? Então, essa é a minha visão. acho que essa história, voltando à história do merchandising, essa é uma coisa que o mundo independente tem muito forte e acho que usa pouco. Vamos chegar, então, ao Leo Maquelli que quer falar um negócio. Pega aqui o microfone. Tem mais alguém depois, só para saber que tinha... Como é que você chama? Guilherme. E você? Você tinha falado antes. Como é que é? Eric. Beleza. Boa noite. Meu nome é Maquelli. Eu só queria pegar uma questão. Essa discussão toda do direito autoral e do Jabá também teve uma CPI do ECAD, e a gente tem que lembrar que o ECAD foi considerado uma entidade criminosa. Formação de quadrilha, cartel. Alguns dos membros da diretoria foram condenados, inclusive, que são ligados às associações. e, na verdade, a gente está sujeito a isso. Inclusive, eu acho que essa medida que eles adotaram agora para se adequarem a 12.853 de 2013, que é a lei que obrigou eles a refazer os cálculos, porque o ECAD nunca repassou o valor que devia para a gente. Eu tenho mais de 100 músicas gravadas e, na verdade, eu recebo de três músicas que foram gravadas e estão em coletâneas fora muito mais do que de todas as 100 músicas que foram gravadas aqui no Brasil. Uma na Austrália, outra na Espanha, outra em Portugal, na Inglaterra. Vem muito... Durante dez anos, eu sempre recebi os direitos e sempre foi muito mais do que todas as músicas aqui. Mas aí eu acho que tem uma questão também que a gente nunca olhou de frente e nunca encarou e nunca pegou para discutir isso, é que tem essa influência das entidades e, principalmente, das... das entidades que detêm, na verdade, naquela divisão dos direitos autorais lá, que você falou, do um seisavos que vai para os instrumentistas. A maior parte do direito autoral vai para o produtor fonográfico, na verdade. E os produtores fonográficos da maior parte dos fonogramas no Brasil sempre tiveram ligados às entidades gringas, a EMA e a Warner, todas elas tinham as entidades que faziam o papel do produtor fonográfico, dos fonogramas. e isso está diretamente relacionado ao problema do Jabá. Porque, se a gente pegar aquela lista lá dos maiores arrecadadores de todos os anos, na verdade, os autores entram na lista depois do décimo, sexto, décimo, sétimo lugar, porque os primeiros lugares são todos ligados às editoras. E a gente não discute isso e nem sabe que passa por isso, que, na verdade, o Jabá está retroalimentando aquelas 44 músicas dos rádios. A última vez que eu soube, custava 100 mil reais para você botar uma música em uma grande rádio nacional para ela tocar durante um mês, que é o que você pagava. Não sei quanto é esse valor hoje, mas na época que a gente discutia isso, na época do governo, da gestão do Gil, por acaso, o Juca, agora, é o secretário de Cultura aqui em BH e a gente começou esse diálogo com ele, mas, naquele período, eu acho que eles não tiveram força política para enfrentar, porque isso está ligado a grandes estúdios, a grandes... Me parece que tem uma relação com a RIA e com grandes estúdios de Hollywood também, porque a questão do direito autoral no mundo inteiro determina isso. E me impressiona muito a perda de poder de fogo com as plataformas. A gente viu a última arrecadação, a distribuição das plataformas para as músicas que foram mais tocadas no ano passado, os caras que mais tocaram e que tiveram 10 milhões de visualizações nas plataformas receberam R$ 400. quer dizer, o 0,1 virou 0,0000001 e aquilo não representa nada. E onde está ficando esse dinheiro? Porque eu pago lá os R$ 10 por mês do Deezer, R$ 14 do Spotify e esse dinheiro não chega. E, na verdade, ele deveria chegar de alguma forma, porque a gente sabe que o aumento do streaming, a cada ano você tem um recorde de pessoas acessando as plataformas e ouvindo as músicas e baixando as músicas e isso não chega no ponto. A gente não consegue chegar nos artistas. E aí eu fico pensando que, às vezes, seja uma retaliação por eles terem que ter se adequado à nova lei, mas, como a gente não faz nada, eles vão fazendo também. Eles vão tripudiando em cima e, como a gente não se organiza e não vai para cima e não cobra e não pede explicação para as entidades... Eu sou filiado à UBC. Na verdade, era a única entidade, a associação que tinha em Belo Horizonte que você podia se associar. Na verdade, na época, eu sou associado à UBC e à Sossimpro, porque a UBC não aceitava produtor fonográfico. Eu sou associado como compositor, autor na UBC e produtor fonográfico na Sossimpro. E sempre achei estranho que a gente nunca foi comunicado de nenhum resultado das assembleias, a gente não é comunicado de nenhuma mudança da legislação, a gente não é comunicado de porra nenhuma. Eu recebo até uma revista mensal que não diz nada de porra nenhuma, na verdade. E, na verdade, essa questão toda, eu fiquei pensando sobre a necessidade... A gente até chegou a conversar um pouco, Henrique, alguém te copiou num post que eu fiz sobre umas plataformas, porque eu estava questionando exatamente o fato de nenhuma das plataformas de streaming ser brasileira. E aí, o que acontece é que, basicamente, se você for pegar a obra dos Beatles ou do Michael Jackson, você tem organizado por álbum, cronologicamente, todos os álbuns dos grandes artistas. Se você digitar lá Tom Jobim, vai aparecer um monte de coletâneo, um monte de coisa que não tem nada a ver, um monte de obra vagabunda, porque os caras não têm o menor interesse, não têm o menor cuidado com a música brasileira como não têm com nenhuma outra música de nenhum outro país que não seja da indústria norte-americana ou inglesa. A Claro Música é em parte brasileira, a plataforma de streaming da Claro, que, embora seja uma empresa mexicana que comprou, foi feita pela iMúsica aqui no Rio, inclusive. Eu perguntei isso, inclusive, para o Maurício Bussab, por que ele achava que era inviável. Ele me falou, quando eu comecei a discutir isso, ele falou, velho, desiste, é inviável criar uma plataforma hoje, Brasil, porque isso é um investimento que não vai dar em nada. Eu falei, mas por que? Ele falou, porque tem um lobby gigante que é ligado às grandes gravadoras, que, na verdade, está ligada às grandes editoras, e eles vão boicotar qualquer iniciativa. Eu não sei se é, de fato, o que acontece, mas me incomoda muito da gente, por exemplo, não ter uma plataforma que a gente pudesse chamar de nossa e que pudesse burlar esse sistema. Quer dizer, como o Henrique falou, a música tocou, aquela música que tocou, o cara vai receber por ela a porcentagem devida e não vai ser uma amostragem, não vai ser um cálculo infinitesimal que você recebe 0,0. Na verdade, você nem recebe, porque ele vai ter que juntar pelo menos um centavo para te passar, porque não tem uma medida menor que um centavo. na... Essa discussão é longa e a gente O Bono foi uma iniciativa falando sobre ela. Sim. Porque é o seguinte, nenhuma plataforma de música até hoje dessas de streaming deu lucro. O Spotify, ele dá prejuízo, o Deezer dá prejuízo. O Spotify, ano passado, deu um prejuízo entre 100 e 150 milhões de dólares. Então, o que acontece? Existe um número cabalístico que fala que no mundo existem 400 milhões de músicas. Esse é o número cabalístico que a turma tem aí. E que as músicas aproveitáveis, quando eu falo aproveitáveis, são as músicas que são padronizadas num padrão alto de gravação, produção, organização, é em torno de 30 a 40 milhões de músicas. Mas aqui essas pessoas realmente escutam em torno de 10% disso. Exatamente por causa do serviço que as gravadoras fazem, o esforço para que os produtos que elas têm em catálogo possam ser divulgados. Então, não existe mágica. O modelo de negócio da música está em crise, o modelo de negócio. Então, não adianta a gente, é a minha visão, não adianta a gente ficar especulando, o problema é do jabá, tatatá, 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 rádio é uma coisa muito simples, o cara é dono de uma concessão, ele tem um espaço, ele faz o que ele quiser com o espaço dele. Então, eu sou dono de um prédio, eu alugo uma sala para um advogado, para um engenheiro, para um arquiteto, rádio é assim também. Não devia ser, se é concessão pública, ele tinha que dar uma resposta para a sociedade como concessão pública. Aí começa a entrar a história, se for começar a conversar assim, cartório, tatatá, tatatá, tem várias coisas, mas rádio é assim, o cara ganhou a concessão e ele explora a concessão do jeito que ele quiser. Não vou entrar nessa história, que isso é uma coisa de 40, 50 anos, como é que fala, JK dava cartório, os governos mais recentes dão concessão de rádio. É assim, não vamos entrar nessa história, porque isso é muito longo. O que eu digo é, o problema da música não é a música, ela está com um problema no modelo de negócio dela. nunca se escutou tanta música no mundo quanto se escuta hoje. Você escuta música em qualquer lugar, está todo mundo com um fonezinho branco de pendurado para cima e para baixo. Só para a gente poder ser mais democrático, o Luiz até puxou a minha orelha aqui. Vai lá. Não, eu só queria passar para o Eric ali, que estava querendo fazer uma pergunta, e depois o... Pois eu acho que nem vai dar tempo. Se puder fazer os dois, tem como... Para mim, nem é uma pergunta, na verdade, porque, na verdade, hoje eu estou aqui representando. que é o outro, rapidinho. o Guilherme, que tinha falado. Ele sumiu ali no meio? Não. Então, beleza. Então, vai nessa. Na verdade, só falar que eu estou representando aqui o Sebrae, na verdade. A gente tem sete anos um programa desenvolvido para os negócios da música mesmo para ser independente. O Léo Moraes passou pelo programa, o Neste passou, e a gente tem uma galera aqui, são 16 carreiras que estão participando desse ano, e foi muito bom ver que tudo o que vocês falaram é muito do que a gente ecoa na sala de aula mesmo, entendeu? Daqui a duas semanas, a aula é sobre direito autoral, justamente. Estava falando sobre clientes, sobre modelo de negócio, e acho que esse é o caminho também da cena que está acontecendo. Acho que o Sebrae já tem sete anos, tem muitas carreiras, acho que mais de 70 carreiras que passaram pelo programa, e acho que isso também acaba reforçando a cena. O Léo não veio do nada e está fazendo autêntica também, porque tem todo um trajeto de pensar como empresário, como business também. Acho que esse é o trajeto. É só para deixar o recado também, porque tem uma cena que já está rolando, e tem iniciativas que estão rolando também nesse sentido. Legal. Então vamos fechar com a fala do Guilherme, e aí um último comentário, e aí a gente encerra. Bem rapidinho, lembro que foi falado da questão do merchan e da identidade. Por exemplo, que uma pessoa pode preferir usar a camisa de uma banda alternativa do que de uma banda do mainstream, porque ela quer reafirmar a identidade dela, e não querendo trazer política para cá, mas acho que a música tem um pouco de identidade, posicionamento político etc. Eu, por exemplo, hoje não uso uma camisa do traje a rigor por conta do posicionamento que alguns integrantes da banda trazem, assim como tem um pessoal que parou de ouvir Chico Buarque por dizer que o cara é petista. Então o que eu queria perguntar, não é pelo posicionamento, mas a que ponto vocês acham que um músico trazendo a figura dele, o posicionamento político pode prejudicar na gestão da carreira, do ponto de vista de mercado mesmo? Quem quer comentar isso aí? Eu acho assim, quando você resolve... Primeiro, música é arte, arte é uma coisa que você faz depois de... Eu acho que arte é um posicionamento político. Então, assim, você dizer que sou de esquerda, sou de direita, está bem claro. É só você olhar a trajetória da pessoa. Por mais que você tente idealizar a sua carreira, ela vai ser coerente com aquilo que você é, com o que você acredita. Ela é um reflexo da sua filosofia de vida. Então, assim, realmente, dá para você passar muita vergonha em público dando opinião política quando ninguém quer saber. Tipo o Lobão, o Roger, e às vezes até o Chico Buarque. Fica quieto. Para que você... Entendeu? Tipo, você quer ser comentarista político? Vai ser comentarista político. Vai, fala, fala. Briga. Eu acho que música está 100% atrelada à política e, primeiramente, fora Temer. Segundamente, eu acho que tem a ver com um pouco da procura do nicho, do que o Henrique estava falando. claro que eu estou falando aqui do meu nicho, do meio independente, de como funciona o meu. E eu tenho certeza que eu prefiro alimentar uma relação de qualidade, de excelência com o meu público do que uma relação de quantidade. Então, eu acho que eu qualifico o meu público quando eu me coloco, me posiciono no palco. sabe? Eu faço isso nas redes sociais, eu faço isso no palco e faço questão porque eu entendo que essa é a relação que eu tenho com o meu público, que não é grande. Só estreitos laços para mim é essencial e eu também só visto a camisa de bandas que eu concordo e admiro. Olha, você sobe no palco, você fala as coisas que estão na sua cabeça. Tem gente que vai gostar e tem gente que não vai gostar. Um pouco o que eles falaram, isso atrela você. A discussão de direita e esquerda é bem rasteira. Uma vez eu estava em Portugal quando era a campanha da reeleição da Dilma. É um programa de uma TV a cabo de Portugal que ele chama Sem Mediação. Ele tem um cara de direita, um deputado, um deputado de esquerda, um deputado de centro e um mediador, casual. O fato do cara ser de direita num lugar onde, sei lá, é mais técnica essa conversa, não quer dizer que o cara é um bosta de um coxinho e o outro um bosta de um petralha. O que são caras de direita? Caras que acham que o mercado deve rolar mais solto, que o Estado não deve ter tanta preocupação social. É isso. Países europeus que o governo de direita ganha, os direitos que o Estado confere para o cidadão, eles não deixam de existir porque o governo é de direita. Então, voltando para o assunto aqui, eu ali canto as minhas pequenas possibilidades e certamente tem pessoas que me odeiam porque devem achar que eu sou comunista ou que eu sou um bosta. E certamente tem pessoas que me amam e devem achar que eu sou um grande gênio do humanismo. Vale para todo artista. É que aqui no Brasil a gente está atrelando sensibilidade com uma postura política e escrotice com outra. Da torcida organizada do futebol, porque eu cresci nos anos 60, eu sou corintiano, eu ia com meus primos palmeirense, os corintians apanhavam, eles gozavam da minha cara, normal. Hoje não é assim. Mas acho... Enfim. Enfim, é isso. Gente, eu acho que é isso. Seria ótimo aqui a gente estender até muito mais tarde, mas a gente chegou no limite da hora. Queria agradecer o festival, o Sonances, o Transborda, nessa ação de promover esse encontro aqui. Muito legal. Agradecer a todo mundo que participou, tanto daqui quanto daí. É muito rico esse tipo de discussão, muito necessário mesmo que a gente possa estruturar melhor o nosso pensamento, as nossas ações para fortalecer o circuito. e dizer que o festival está rolando até o final de semana. Hoje tem o show do Maurício Pereira aqui daqui a pouco, mais tarde o do Pelos. E é isso. Valeu. Obrigado. Diga, diga. A última coisa. Desculpa, gente. Quase não tem mulher aqui. Cadê as minas, gente? Pelo amor de Deus. Primeiramente, eu acredito que o novo modelo de negócios é o de pequenos selos, independentes, que constroem pequenos nichos e vendem bandas juntas. E eles trabalham o booking também. E, segundamente, queria dizer que estou entrando como colaboradora em um selo chamado Power Records, que é para lançar justamente bandas com mulheres na formação. A gente quer ajudar e ensinar e trocar ideia e tentar impulsionar. Então, mulheres que têm vontade de fazer música ou que fazem música, cheguem junto. Que vocês não sejam mais as garotas com a banda e sejam as garotas da banda. Valeu, valeu.